Pronto. Moodle. É fundamental inscrever-se no Moodle. Porquê? Porque lá é o canal oficial de comunicação de mim para vocês. O que vai acontecer, provavelmente, é... O que vai acontecer é, nas nossas lives, aparecerá uma malta que foi de minha aluna antigamente, que foi de noutras épocas, alunos do semestre passado... Uma malta que eu nunca vi e, portanto, os sete às tantas vai ficar crauda, como imaginam. Ou não, ou não. Isto às 8 da manhã, porque quem é maluco é que está a despedir a lives. Deixem-me só ver se isto está aqui a bombar forte. Online, canal... Ok. Há um senhor já aqui online. O que o pessoal está a ver é isto. Estão a ver? Vou só dizer aqui bom dia ao vosso colega, presumo que seja um colega vosso a estas horas. Pronto. Então, o que é que eu vos pretendo dizer hoje? O que eu vos pretendo dizer hoje é, primeiro que tudo, mostrar-vos isto. Está bem? Por exemplo, vou para aquele lado e a reduzir um bocadinho. Assim. Não é nada conveniente, como imaginam. O que é que o pessoal está aqui a ver? O que vocês estão ali a ver é o módulo da disciplina. Está bem? Por razões óbvias, eu queria mostrar-vos isto. Em particular, queria-vos mostrar a informação que está aqui. Certo? Da qual saliento a circunstância de haver aqui um workspace slack que é importante vocês registarem. Porquê? Porque imagino, durante a aula, estou a falar que se vocês tiverem dúvidas e colocarem exclusivamente no chat, pode acontecer que eu não a vejo. Está bem? No chat da Twitch. Entendam-se? Certo? Agora não. Está sossegadinho. Eu até costumo fazer isto. Querem ver? Eu costumo colocar ali o chat. Vocês não veem, não liguem, mas aparece na stream o chat. Se porventura o chat estiver a ficar com muito ruído, o que é que eu faço? Desligo aquilo, não mostro e só sigo se for capaz. O que significa que, na maior parte das vezes, ou nessas circunstâncias, melhor dizendo, eu vou estar sobretudo atento ao slack. Ok? Está bem? Portanto, o que eu faço é, não sei se conhecem, salvavês viram, o slack é uma coisa destas. É uma coisa destas que, se eu conseguir pôr isto assim, isto aqui para o lado, há a resta. Estão a ver? Estão a ver? Estão a ver? Este está aqui. Ok? E ali eu vou estar atento à nossa turma, que é a 12. Esta aqui, 1, 2 e 1, 12D. Está bem? Vou estar atento àquele canal, o sítio onde a malta me vai interpelar, preferencialmente, e eu responderei às dúvidas. Está bem? Se porventura, foi com o que aconteceu o semestre passado, o que se constatar é que eu consigo acompanhar o chat, então tranquilo. Não tenho de usar o slack. Está bem? Agora, o chat do Twitch eu só uso, obviamente, quando estou a fazer isso daí. Está bem? Como é evidente. Ok. Então vamos lá. Isto o que é que eu vos pretendo mostrar hoje? Já aqui há 18 pessoas. Bem-vindas aí ao pessoal. Bem-vindos. É possível que haja aqui uma malta que foi minha aluna no semestre passado. Eu não pretendo dar-lhes aqui uma grande seca hoje. Ok? O que é que eu vos queria mostrar? 1. Dizer o quão imperativo, o quão importante é, e estou sempre a mexer na máscara, ganho da crono, é inscrever-se no Moodle e seguir aquela informação. 2. Começar, de certa forma, a dizer-vos que os vídeos eu vou colocar aqui até este. 3. Apesar de não ter assim grande interesse, eu vou pôr os vídeos de todas as aulas no YouTube naquela playlist, que agora está vazia. Ok? E, de seguida, queria-vos falar um bocadinho sobre o curso e, em particular, a disciplina. No fundo, para tentar regular, de certa forma, a vossa expectativa, se é que ela precisa ser regulada. Portanto, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu fiz uma consulta de opinião. Eu vou aqui. Na consulta de opinião. Isto pode servir de modo. E a consulta de opinião foi no Mentimeter. Assim. Ok. Mentimeter. Vamos lá fazer logo. Tem que estar sempre assim, olhar para o lado. E o objetivo desta consulta de opinião é normalmente ser feito presencialmente. Ou seja, eu projeto isto e a malta o que faz é que os telemóveis responde. O que aconteceu foi, apá, transcendo uma razão pela qual isto aconteceu, é que, dos dois slides, de cada um, apenas a malta, sobretudo, respondeu ao segundo. Não sei porquê. Talvez as lhe disse minha. Mas a minha intenção era esta. Ok? A minha intenção era, estão a ver que só responderam 8 pessoas a este slide. Presumo que vocês não o tenham visto este, não é? Tu visto. Houve malta que não o viu. Não sei porquê, mas não faço ideia. Mas a ideia era, no fundo, já tentar perceber quem é que já tinha programado. Ok? E, no fundo, também... Bom dia, caríssimo. Como é que está o Sr. Beiberbano? Pá, também saber que linguagem direto já conhecia. A verdade, aquilo que eu constatei é que a maior parte da malta já programou qualquer coisita. Está bem? Presumo que, no ensino secundário, tenham tido discípulos relacionados na área, ou até por curiosidade individual e tenham experimentado programado. Ok, correio. Fixo. Para quem nunca programou, não se assustem, porque não partem atrás. E eu já vou elaborar. O que é que eu quero dizer conto? Está bem? Porque é que não partem atrás, na minha convicção. Deixa-me, então, fazer aqui o seguinte, que é... E para trás... Filho... E pá, esta interface mudou. Estes gajos, pá... Olha-me, Deus! Está certo que eu sou o Ganda Nudo? Mas, poxa, meu... Assim também, então, aí... Loguinho, outra vez... Isto era diferente? Ou eu, ou se nil, também? Ou as duas coisas... E agora aqui, toma-lá disto, toma-lá disto... E o que eu queria mostrar era mesmo, era esta, a segunda, e a segunda, era um presente... Em que a maior parte da malta que respondeu é, nunca programei, ou programei coisas pequenas... A minha intenção era, era tentar perceber o qual o experiente de vocês eram. E a minha expectativa, devo confessar, era que a maior... Na melhor das hipóteses, a malta tivesse escrito um programa de... Vá! Eu vinha este próprio. Nunca me ocorria que a malta que tivesse a assistir ao primeiro semestre de um curso de Agência Informática tivesse feito programas maiores. Mas é possível que isso aconteça. Diz, diz. Mais linhas, pronto. Mas é raro. Ok? Uma coisa é, no total... Imaginem, durante a minha vida, quantas linhas de código é que eu escrevi? E qual é que é o tamanho do maior programa que eu já criei? Normalmente, o que é que acontece? Os programas não são criados por indivíduos. Há exceções, claro que sim, algumas delas estão notáveis. O Linux tem a origem de um senhor. Se bem que já há muito tempo não é apenas ele que escreve código para aquilo. Ok? Ele gera comunidade, sobretudo, e valida o código que lá chega. Como é que é, maduzinhos e maduzinhos? Se for streamar as aulas, há o Beaver One. O horário está aqui na schedule do Twitch. Dizia... Porquê que eu estou a mostrar isto? Porque isto de codar, de escrever, de criar software, é muito mais do que escrever código. Está bem? Essa é a mensagem que eu pretendo transmitir. Porque isto de um one man show, um tipo de fazer código, e cá vai disto, e faz ali umas linhas de código de todas as maneiras, e é muito giro... É que são circunstâncias raras. Está bem? É muito raro isso acontecer. Em geral, é um esforço conjunto, uma equipa, durante vários anos, e as bases de código atingem dimensões estrondosas. Para vos dar um exemplo... Bom dia, caixinhas! Só para vos dar um exemplo, daquilo que eu estou a falar, o que é que eu tenho aqui? Para que não seja de conversa da treta, eu tenho aqui no sumário, eu vou sempre colocar o sumário no módulo, e ainda vou considerar a hipótese de colocar o sumário no GitHub. O GitHub é a forma que eu vou usar para partilhar convosco o código. A seu tempo eu falarei sobre isso. Está bem? É uma ferramenta que é usada profissionalmente para partilhar código entre pessoas que escrevem código. Está bem? Entre equipas. E o que eu queria aqui mostrar-vos, era isto, Million Lines of Code. Eu deixo sempre também no sumário, o mais importante na minha opinião do sumário, para além da sistematização de quais foram os tópicos tratados, será sempre os links que eu vou deixando. Aqui o que é que eu deixei? Um link para o livro. Um link para a raiz do site da linguagem Kotlin, que é a linguagem que acabamos de usar. Mas o que eu deixei aqui foi uma referência para o Millions of Lines of Code. Eu clico e vamos ver. Eu gosto sempre de mostrar isto. No fundo, para criar sensibilidade para o que é que é isso? Uma base de código com alguma dimensão. Para dar um pequeno exemplo. Vamos aqui ver só. A base de código da versão 2.2 do kernel do Linux tem 2 milhões de linhas de código. Ok? A base de código do Jurassic Park do filme. Não é? Olhem. O Venice. O Nedry. Às tantas diz. É isto. São só 2 milhões de linhas de código. Só por piada. Eles também puseram aqui. O Unreal Engine. 2 milhões. Olhem. O Windows NT. Seja de continuar. Às tantas. O Firefox. 9.7 milhões de linhas de código. 9.7. Um browser. Imagina. Um browser. Uou. 5.5. 5.5. 5.5. 5.5. Uou. Se eu continuar. Estão a ver. Olhem. Já agora. Sabem onde é que está? Olhem o Hubble. Aqui. 2 milhões. Mas há um mais engraçado aqui para trás. Onde é que ele está? Onde é que está? Space Shuttle. Ok? Muito engraçado. Pronto. Isto para quê? No fundo, para vos mostrar que isto de uma base de código cresce para a ordem de grandeza das milhões de linhas de código é uma coisa banalíssima. Ok? É fácil de achar. E como calcula um gajo sozinho, ele escreve um milhão de linhas de código. Escreve ao longo da vida. Mas não necessariamente num ano. A menos que o homem nem durma. E mesmo assim, uma coisa é escrever as linhas de código e outra coisa é elas serem bug-free. Até que funcionarem de facto. Está bem? Portanto, isto para vos dizer o seguinte. O que é que nós vamos aqui aprender? Qual é que é o nosso objetivo nesta disciplina e neste curso? É tornar-nos profissionais da área. Uma das saídas profissionais mais importantes da nossa área é ser engenheiro de software. Ok? E em particular, ser developer. Engenheiro de software que participa na escrita de código. Ok? A escrita de código envolve muitas coisas que transcendem a linguagem de programação. Está bem? Nós vamos usar uma linguagem de programação, que é a linguagem de programação Kotlin. Muitos de vocês nunca ouviram falar dela. Se tiverem curiosidade, espreitem aqui. Deixem-me fechar isto. Isto. E deixem-me ir aqui. Eu pus cá. O estado do ecossistema. Estão a ver? Se tiverem curiosidade para perceber a relevância, vão aqui. Pela JetBrains e pelo Stack Overflow. O ISEL é uma das primeiras faculdades a adotar Kotlin como primeira linguagem. Ok? Deixem-me só fazer aqui isto. Não se vê ali. Não liguem. Estou para os detalhes secundários. Se vocês tiverem curiosidade para perceber a relevância relativa das linguagens, tal como dito pelos programadores, venham espreitar aqui estes links que eu deixei. É interessante. Em vez de nos pormos a discutir questões filosóficas e ou religiosas, olhamos para os dados. Independentemente da escolha. Esta foi uma escolha nossa. Nós escolhemos usar Kotlin. Vamos usar Kotlin para quê? Para o Stack JDR. Na próxima sessão eu vou fazer uma pequena conversa introdutória acerca do que é isto do Stack Tecnológico e porquê o Stack JDR. Está bem? E em que medida é que isso é pertinente na nossa indústria. Portanto, eu vou fazer uma conversinha fofa sobre isso. Deixem-me fazer senão disto do Slack. Porque de certeza que ninguém está perguntando coisas. No Slack. Só fazer ganda-senuso nisto. Nós profs também falamos por aqui, percebem? E não só. Ora bem. Pronto. Sim senhores. Já está o ganda-senuso. Dizia. Dizia. Portanto, despreitem aqui se tiverem curiosidade. E se repararem ao longo dos anos, o que vocês vão constatar é que a popularidade de Kotlin tem aumentado bastante. Mas, inevitavelmente, inconfundivelmente, estão duas linguagens que eu destaco. JavaScript e Java. Ok? JavaScript e Java são duas linguagens muito importantes. Ok? No panorama atual. Existem outros. Claro que sim. Nomeadamente Python. É uma linguagem também muito importante. Ok? Mas existem outras. Como, por exemplo, a Sharp. E claro, sem mais mais. E Go. E Rust e a gente. Pronto. Independentemente da linguagem, eu parece-me sensato nós não nos apaixonarmos pela nossa linguagem. Ok? Eu já sou programador há uns quantos anos. Não vos vou dizer por tudo. Mas, se eu me apaixonasse pela primeira linguagem que eu estudei, estava tramado. Não é? Estas horas, estava a quadrar numa base. Numa cave. Não é? Com o bolo, assim a dizer. Lá num quente. Armado em Chrome. Não. Portanto, não se apaixonem demasiado. Apaixonem-se sim pelas ideias que as linguagens viabilizam transmitir. Está bem? Há uma mudança em curso. Está bem? O mundo da programação está a mudar. Existem, sobretudo, duas... existem mais. Mas existem dois modos de pensar. Os dois principais. E esses dois modos de pensar influenciam a forma como eu penso as soluções de software. Os dois modos principais são o modo imperativo, a forma imperativa. Chama-se isto um paradigma. Paradigma imperativo. E a forma funcional. O paradigma funcional. As linguagens modernas, como é o caso do Kotlin e de outras, como a Swift, são linguagens que suportam os dois modos de pensar. Construções que suportam eu expressar soluções baseadas nas duas formas de pensar. Quer isto dizer que, ao contrário do passado, no passado o que é que eu tinha? Eu tinha as linguagens imperativas que eram aquelas que corriam sobre as máquinas reais. E as linguagens funcionais que eram aquelas que corriam nos laboratórios sobre máquinas que não eram as reais. E, portanto, a generalidade das aplicações reais usadas pelas pessoas eram feitas para máquinas reais. Máquinas de Van Neumann e, portanto, máquinas imperativas também. Essa realidade mudou. Quer isto dizer que, atualmente, o paradigma funcional adquiriu uma importância muito grande. Porquê? Porque é simplesmente suportável, é facilmente suportável, nas nossas máquinas de hoje, e suportar programas escritos de acordo com essa forma de pensar. Porquê que eu estou a dizer-vos isto? Porque há uma mudança importante em mim, e na forma como esta disciplina vai ser tratada, que é que vamos tentar não vos polarizar demasiado de início para uma forma de pensar. E isto eu sei que vai contrastar com aquilo que a malta que já programou viu. Ok? Portanto, quem já programou, é possível que parta atrás. Há de haver um momento do semestre que vai sentir algum conflito. Porquê? Porque se vai querer agarrar a forma de pensar que já tem, por fruto de ter programado muitas linguagens, provavelmente de forma imperativa, eventualmente até o JEC 40, mas de forma imperativa, certamente. E o que nós vamos aqui fazer é arrancar com uma forma de programar que vai penalizar algumas abordagens imperativas próximas. Eu vou ter que falar delas. Vamos ter que as tratar. Vamos ter que estudar esse tipo de soluções. É incontornável. Porquê? Porque há muitos programas que ainda são imperativos. Ok? E vão continuar a ser. Eu depois discuto oportunamente porquê que é interessante uma ou outra abordagem. Falaremos sobre isso. Mas a minha intenção é Open Your Mind. Como é aquele gajo do Total Recall, não é? Tem aqui um gajo que está esquisito. É sempre esquisito. Um gajo e tal, abre o casaco e sai de lá o outro gajo. Esquisito. E começa a dizer Open Your Mind. Não sei se conhecem o Total Recall. Eu vi o primeiro. Queremos eles. Bom dia ao cliente. Bom dia. Bom dia. Portanto, isto para dizer o seguinte. Epá. Ok? Vamos. Isto é novo. A forma como eu trato isto. Eu sou programador imperativo há muitos anos. Mas a verdade é que existem benefícios muito assinaláveis de usar abordagens distintas. E eu vou-vos mostrar. Está bem? A seu tempo. Outro objetivo que eu vou ter é materializar visualmente o que estou a dizer. Está bem? Isto vai fazer com que seja possível que na nossa turma não seja bem o mesmo seguimento e o mesmo mandamento das outras. Não faço ideia. É óbvio que a gente criou um plano. Nós tentámos alinhar. Mas nós temos sobretudo pontos de sincronismo no semestre. Que são os pontos em que são entregues os trabalhos. Está bem? E nesses pontos é suposto termos todos tratado a mesma coisa. Todavia, no entretanto, durante essas 5 semanas até o primeiro ponto de sincronização, isto é mais ou menos com a ordem que me ia conhecer. Está bem? E uma das coisas que eu vou tentar mostrar-vos é rapidamente chegar à possibilidade de fazer coisas destas. Está bem? Isto foi uma brincadeira que eu tive a fazer durante o semestre. Estou na expectativa que apareça ali qualquer coisa. Está bem? Vocês não estão a ver, mas eu tenho aqui uma ferramenta que é o IDE. Que é esse eu tenho para apresentar-vos. que eu usei. E o que eu fiz foi esta brincadeira. Que usei para... 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 não se vê bem. Ok? Isto é um pum que eu estive a fazer. Isto é fixe. Porquê? Porque rapidamente nós vemos as consequências do que escrevemos no ecrã. E em vez de ser umas letras maiores. São umas cenas ali. Está bem? Eu vou tentar usar como pano de fundo isto. Não sei se conhecem. Missile. Missile. Comanda. Comanda. Não sei se conhecem isto. Missile comanda. É isto, não é? Missile comanda. Este jogo é retro. É isto. Da versão do Atari. Portanto, nós somos os gaios que estão cá em baixo a defender. E estão aqui as missiles. E a minha. O meu papel é garantir que os missiles nunca chegam cá abaixo. E como é que eu faço isto? Deslargando bombas. Ok? Tirando bombas. As bombas, as explosões das bombas são estes círculos. Que aqui estão a ver. Ok? Que começam pequenos. E depois o raio vai aumentando. E depois descresce. Ok? Portanto, eu vou usar isto como endgame. Ok? Este será o nosso endgame. Vamos usar isto como pretexto para explicar coisas. Porquê? Porque materializar visualmente estas coisas é sempre fixe e agradável. Parece. Talvez me dá-me pica. Divertive-me a menos só fazer o pongo. Imagina-se. Um pongo. Enfim. Bom. Dito isto. Então. Objetivo. Obviamente que o nosso objetivo no curso não é aprender a fazer jogos. Este não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é ser engenheiros informáticos. Um engenheiro informático. Portanto, isto no fundo, reparem. O que é que eu estou a dizer-vos? Portanto, a disciplina e os objetivos. Eu vou começar ou iniciar-vos, para quem ainda não se iniciou e para quem já se iniciou, tentar condicionar o vosso trajeto, espero que de forma positiva, nesta vida de programar. Ok? Escrever código. Mas escrever código não com fins recreativos, escrever código com fins profissionais. Está bem? Se eu conseguir, sem vos desviar a atenção demasiado, começar a introduzir rapidamente as ferramentas usadas profissionalmente, é isso que eu vou fazer. Ok? Portanto, a minha intenção é, então, ajudar-vos nesse percurso. Ok? Há uma frase muito bonita. Ainda não vou lá. Já lá vou daqui a pouco. E o curso? Ok? Não sei se vocês conhecem o curso. Se já o viram. Não sei se, porventura, a malta conhece alguém que tenha cá estado ou não. Oh, querido. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Pronto. Agora é esquisito que não estão a ver o chat. Está bem? Mas quando viram o chat, depois faz sentido. Os meus comentários fazem sentido. Dizia... O modo de funcionamento disto. Epá, vai ser este modo que... Provavelmente esta foi a única aula presencial que a gente teve. Está bem? Portanto, deixando... O que eu vou fazer? Eu vou fazer isto em casa. Em PG. Isto é uma forte possibilidade. Vou ainda falar com o Pedro, que é o responsável da disciplina que está aqui ao lado, à mesma hora que nós. Ok? Foi aquele clico que eu fui espreitar e o gajo nem me viu, nem nada. Foi o meu professor. Ok? Se eu sou dinossauro, o gajo ainda é mais. A desgraça dos outros sabem-me sempre. Bem, não é? Não sei porquê. Ou não devia dizer isto. Fica gravado. E então dizia... O modo de funcionamento vai ser esse. As regras de avaliação. Se seguirem o link... Estão a ver? Está aqui o link. O que é que vocês vão constatar? Não vou seguir. Não vos vou aborrecer com isso. O que vocês vão constatar é que existe... A avaliação tem duas componentes. Uma componente de avaliação em grupo. Portanto, é importante que criem laços uns com os outros à ZAPIC para poderem trabalhar em grupo. Portanto, existirá uma componente de avaliação prática em grupo. Como vocês vão fazer trabalhos e vão ser avaliados pela qualidade desses trabalhos. Ok? E essa avaliação é uma discussão. Envolve uma discussão em que eu vou questionar o grupo acerca das decisões que tomou e porque é que isto tomou. Claro. Essa será a abordagem. Uma recomendação que eu vos faço é a seguinte. Epá, sejam sinceros uns com os outros. Eu já vou fazer alguma conversa a seguir acerca disso. Sobretudo, façam gestão de expectativas de uns com os outros. O que é que isto quer dizer? Sejam claros acerca dos objetivos que têm para com os vossos colegas. Para que não haja aquilo que é muito comum, que é desequilíbrios muito grandes no volume de trabalho feito. Ok? Há também uma propensão que é a malta que já programou e já tem alguma experiência e não tem paciência para estar a explicar o outro que acho que não sabe nada. Está a aprender pela primeira vez. Portanto, não tem paciência. Eu compreendo. Ok? Uma forma de desenvolver software na indústria chama-se Pair Programming. E qual é que é a ideia do Pair Programming? É sentar duas pessoas lado a lado a fazer código. O lado a lado não tem que ser fisicamente, ok? Tendo em conta a tecnologia atual. Mas as pessoas estão a fazer código colaborativamente em que há um que é o dono do teclado e o outro está a acompanhá-lo. Estão a pensar em condutos. Estão a discutir. E estão a criar soluções. Às vezes a escrita do código não está a acontecer logo. O que eles estão a fazer, a partilhar os desenhos, os diagramas e a pensar. Fazemos assim, fazemos assado, sempre isto, sempre assim. Nesse tempo também falarei sobre isso. Eu não sou fã do Pair Programming. Tenho que admitir. Mas é uma hipótese vocês trabalharem desse modo. Para que funcione tem que haver equilíbrio. Se houver um de vocês que está muito mais à frente no trajeto do que o outro, o desequilíbrio que aí resulta não é fixe para ninguém, diria eu. Portanto, isto é lenga-lenga toda para dizer o seguinte. Vocês vão trabalhar em conjunto. Não combatam. É uma circunstância da vida. Só que, excepcionalmente, é que vão trabalhar em um indivíduo ou não. O trabalho que vocês vão fazer, até na indústria, sobretudo na indústria, será conjunto. E, portanto, começamos já aqui. Não combatam isso. Todavia, tentem criar ligações com a equipa. No caso, os dois colegas dos grupos são de três elementos. Com os outros dois colegas. No sentido de, em conjunto, como diz o Pedro Ferreira, ele deve ser aluno. Nos grupos há sempre um gajo que não faz nada. A gente brinca e diz que é o gajo que vai ficar as cervejas. Aqui seriam cervejas metafóricas. O desafio é, tentem funcionar os três. Porque, se funcionarem bem três, deixem-me só dizer isto. Eu fui colega do grupo do Arthur Ferreira. É o responsável do curso atualmente. A gente conheceu-se, na altura, na licenciatura, no bacharelato. E, depois, no... A vossa licenciatura, na época, eram três anos, chamava-se bacharelato, PSC. E, depois, tirámos aqui a licenciatura, os dois juntos. E, depois, eu tirei mostrado no técnico que aliciou a vida dele, para o outro lado. E para outras áreas. Estou-vos a dizer isto porquê. Eu tive uma média, dos primeiros três anos, de 16 valores. Tive colegas do grupo fantásticos. Mas, depois, juntei Mordo, que era uma máquina de graças de trabalho. Era uma máquina de arrancar em calitas. E, em conjunto com ele, eu tirei 18,49. Trabalhar com ele de média. Para vocês perceberem, eu era a mesma pessoa. A minha capacidade de trabalhar à mesma. Mas, porque me sumei ao Artur e ele a mim, as nossas classificações de média subiram para estes valores. Ou seja, não achem que fazem tudo só de eles. Não vão fazer. Isso é bullshit. O curso é muito trabalhoso. Falar no curso, ser muito trabalhoso. Está bem? E uma coisa que a vossa geração tem ensinado aqui na Twitch, sobretudo. Já vos conto a história da Twitch. Como é que isto aconteceu. Tem sido isso. A malta sabe-se ajudar muito uns aos outros. É muito giro. Portanto, prolonguem esse esforço. E, se precisarem de ajuda para conseguirem trabalhar de forma mais eficaz uns com os outros, peçam-me. Porque, como vos digo, os profissionais é o que fazem. Ok? Portanto, existem ferramentas para esse efeito. Bom, dizia. Vou só aqui mostrar-vos o curso. Não sei se conhecem o curso. Isto já vos foi apresentado na seção de boas-vindas. Está bem? O que é que está? Não é fundamentalmente o novo. Mas, onde eu quero chegar é ao seguinte. Se vocês fizerem uma análise das setas, rapidamente, das dependências. As setas ilustram dependências. Rapidamente vocês constatam que há ali duas disciplinas fundamentais. Não é? No primeiro semestre. É muito fácil. Não soube o que eu digo. São as setas. Certo? Para bom entendedor, meia palavra basta. Ok? Quais é que são as... Há outras... Existem outras saídas profissionais do nosso curso? Claro. Claro que sim. Administração de sistemas. Por exemplo, o planeamento de redes. Claro que sim. Mas as saídas principais, aquelas que estão na origem do desenho do curso, são aquelas que estão determinadas por aquelas setas. Ok? Portanto... Pensem nisso. Porquê que eu estou a dizer isto? Eu trouxe esta brincadeira, pessoal. Setembro de 2004. Olha, e se tiverem dúvidas o YouTube é o vosso amigo. Exatamente. Está a dizer. Bom, vou só fazer aqui o seguinte. Isto é uma brincadeira. E pretendo com esta brincadeira defender uma ideia. Ok? Que eu já vou... Já vai ficar claro para vocês. Qual é que é a ideia? Epá, eu... Isto é do meu tempo o cubo de Rubik. É do meu tempo. Algum de vocês sabe resolver o cubo? Três pessoas sabem resolver. Quatro pessoas sabem resolver. Boa. Ok? Não sei se sabem resolver da mesma maneira que eu. Não sei se sabem resolver melhor que eu. Já vamos falar sobre o que é que isto quer dizer. Ok? É esse o meu objetivo com esta história. Eu não sabia resolver. Epá. Fazia-me confusão. Fazia-me confusão. E às tantas decidi. Basta. Vou aprender a resolver o cubo de Rubik. Ok? Mas não estou para gastar muito tempo com isto que eu tenho mais que fazer. Gosto que prefiro estar a jogar. Ok? Já agora. Há aqui os jogadores para o Israel. São fraquinhos. Então não se metam comigo. Então... Não. A história da Twitch enquanto resolvo isto. Epá. A história da Twitch foi esta. Eu adoro jogar. Ok? Adoro mesmo. Não tenho... Onde é que eu jogo? O único jogo que eu jogo... Jogava no tablet. Partiu-se no tablet. Partiu-se. Não fui eu. Partiu-se. Caiu. Partiu-se. É a rage inducing. O Clash Royale. Não é? Às vezes um tipo perde na fração de segundo final. E um tipo... Epá. As pessoas são humanas. Enfim. Bom. Não é? Eu jogo. Jogo Clash Royale. E depois jogo PlayStation. Agora ando a jogar Sekiro. Gosto muito. Acho que já está mais que barilhada esta treta. Não ponho jogos na minha máquina. As minhas máquinas. Portanto. Não tenho uma gaming station. Um PC. Por razões óbvias. Que é... Desgraçava-me. Era o fim para mim. Ok? E portanto não tenho. E arranjei uma disciplina. Uma autodisciplina. Que é... Eu sei quando estou a jogar. Que é quando estou sentado em frente à televisão. Tenho uma salita para jogar PlayStation. Olha lá a minha PlayStation. Está lá o nome do meu setup. Quando sair a 5 vou comprar a 5. Claro. Vou para lá. Sente. Me sei. Passou uma hora. Estive uma hora a jogar. Ok? Portanto faço extra gestão. Normalmente. Como tenho filhos. Quando é que eu jogo. Quando eles estão deitados. Ou seja. Jogo pouco tempo. Não me sobra muito tempo. Eu gostaria de jogar mais tempo. Mas a verdade é que eu não sei ganhar dinheiro com aquilo. E como não sei ganhar dinheiro com aquilo. Olha. Não gasto muito tempo. O cubo. O cubo aqui. O que é que eu vou fazer? Vou tentar resolver o cubo. A história da Twitch começou como? Eu sigo um tipo. Que é o Clash Widash. É o Ash. Um tipo que faz streaming. Portanto tem vídeos. É um canal no YouTube. Faz vídeos sobre Clash Royale. E acho que também Clash of Clans. Acho eu. Se bem que eu não os vejo. Esses. E esse tipo. É uma pessoa com uma história de vida muito interessante. Eu recomendo. Se não conhecem. Eu gosto imenso dele. Não sou dado. Muito dado. A ser fã. Dado de pessoas. Não é? As pessoas são humanas. E às vezes também falham. Mas aprecio aquela pessoa. Acho que ele tem uma história de vida interessante. E portanto. Por força disso. Conhecia o Twitch também. Ele via os vídeos do YouTube. Ele ocasionamente fazia streaming. E eu. Via os vídeos. Dele e de outros. Ok. Mas já vi malta. Em code. E afins. Muitas outras coisas. LOL também. Já vi umas coisas. Mas não sei. Não sei. Jogar aquilo. Não sou nada especial. Saber jogar. Não é difícil. Saber mesmo jogar. É que é difícil. Portanto. Dizia. Estou a resolver o primeiro nível. Está bem? Enquanto vou falando que é uma tarefa que não é tão fácil quanto parece. E dizia. Às páginas tantas. Apareceu esta história da pandemia. A malta começou a discutir. Epá. Onde é que é que usamos. E o que é que não usamos. Acabou por ser consensual o Zoom. Ok. Mas antes que a malta se decidisse pelo Zoom. Já alguém me tinha sugerido. Um puto meu amigo. Também. Malta nova. Que me disse. Epá. Oh Paulo. O que é que tu não experimentas streamar na Twitch? Eu. Epá. Não percebo nada disso. Eu sou ganda Chrome. O que é que eu vou fazer lá? Figuras Durso. Epá. Não. Aquilo é relativamente fácil. Tens aqui o OBS. Assim, 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 assim. Faz isto e fazes aquilo outro. Epá. E num instantinho estás a streamar. Aquilo é pacífico. E eu. Ah é? Então. Vou nessa. Vou experimentar. Epá. Experimentei. Antes que a malta se decidisse a streamar as aulas. No. 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 Via Twitch. Epá. Com o benefício dos vídeos ficarem disponíveis. Eu pô-los online. Epá. A malta começou-me a tratar bem. Tratavam-me bem. A malta aparecia. Ficava. Epá. Ficava. Confessava. Epá. Foi tão fixe. Os meus alunos adoraram a cena. Epá. Foi tão fixe que eu decidi. Olha. Agora vou ficar. Agora já não saio daqui. Ok. Isto é só a história. Entretanto fui afinando. O tooling. Estou com um tooling mais elaborado. Epá. Mas essa é a história. Não. Há aqui muito mais história que isso. Desculpa. Isto é mais difícil do que parece. Estando a falar. Ok. Já resolvi a primeira layer. Ok. A layer inferior pessoal. Está aqui. Agora vou resolver as outras. A malta que me esteja aqui a ver. Eu já falei na stream que na primeira aula ia fazer isto. Portanto é possível que caja aqui malta que saiba o que é que eu vou fazer. Portanto dizia. E foi assim. E uma coisa que me ensinaram realmente foi a bondade. Ok. As pessoas aparecem. Elogiam. Sem terem o que fazer. E isso sensibiliza-nos. É fixe. E isso eu acho que a minha geração não faz o mesmo. Há quem me diga. Ah. Isso não é uma questão geracional. Tem só a ver com as pessoas que lá estão. O tipo de pessoas que andam nesses meios são pessoas diferentes. Eu não sei. Eu olho para os jornais online e vejo os comentários e aquilo dá-me um parque no meu coração. As pessoas só. Se tiverem uma pistola vão tiro no outro. Por causa de um comentário da treta de uma notícia. É inacreditável. Aqui a malta trata-me em geral bem. E trata-se uns aos outros bem. De tal maneira que eu criei um Discord. Criei um Discord para a malta estar lá. A chilar uns com os outros. A falar sobre código. Ok. Esse é o objetivo. Se vocês quiserem saber onde é que está o Discord. Vão ao canal. E no canal está lá o meu Discord. O Discord chama-se sempre a codar. E está lá malta que desde malta que coda profissionalmente há muitos anos. Até malta que está a começar como alguns de vocês. Como a maior parte de vocês. Está bem? Bom. Dito isso. Lembrem-se. O Discord não é a forma oficial de comunicar comigo. Se usarem para me fazerem perguntas eu vou responder. Como aconteceu com os alunos do ano passado. Ok. A forma oficial é o Moodle. E o Select. Está bem? Mas o Moodle. Se não está no Moodle não é verdade. Ok. Portanto. Tem que estar no Moodle. Todos os anúncios importantes eu farei via Moodle. Está bem? E ficará lá no registro. Portanto. Sigam o Moodle. É muito importante. Bom. Vou continuar. Ora bem. Dito isto. Dito isto. Dito isto. Vou subir para ver se consigo ganhar tempo. Vou subir para ver se consigo ganhar tempo. Ok. Já a malta está a aparecer no Discord. Ok. Pronto. O que é que eu estou a resolver isto? Já agora. Ao todo. Como veem eu não sou muito bom a resolver isto. Também estou a falar ao mesmo tempo. É verdade. Mas isto já serve como ideia. Dá para ilustrar a ideia que eu quero transmitir. E daí o que eu quero transmitir é que... O que é que eu sei fazer? Eu sei fazer um cubo 3x3 usando um algoritmo que viu um gajo na neta. A descrever. Ok. Vocês também foi isso ou não? Gastaram o quê? Cinco horas? Três? Duas? Vá. Menos de dez horas. Certo? Pronto. Onze. Dependendo do algoritmo. Porque há vários algoritmos ao poder. Portanto há vários. Dependendo do algoritmo. Este é relativamente simples. Já vou ver. Ok. É mesmo muito simples. Eu é que estou aqui a falar e ao mesmo tempo... Não é possível. Pelo menos não para mim. Ora bem... Ok. Isto vai para aqui. Portanto vais para aqui e faço-te assim. E agora assim. Tu vais para aqui e faço-te assim. E agora assim. Ok? E portanto... Este foi o investimento que eu fiz. E este é o investimento que eu estou disposto a fazer para resolver o cubo. Mas é verdade. É que se me perguntarem. Qual é o algoritmo que eu sou capaz de descrever. E se me perguntarem. A pergunta do engenheiro. A pergunta do engenheiro. Que é a pergunta dos cubos. Mas porquê? Então. Acabou. Digo. Pá. Seja espaço. Está calado. Porque eu não sei responder. Ok? Portanto. Isto tem a ver com o nível de investimento que eu fiz. Eu quero saber resolver o cubo. Quero. Na medida do que resolve. Aquilo que é gastar. O máximo uma dozea de horas nisso. Não quero fazer disso na minha vida. Ok? Como há um gajo. O gajo que me ensinou o algoritmo. Eu vi-o a revolver um cubo para aquela cena astronómica. Nem tem explicação. Eu nem sei quantas peças é que aquela bocadia tem. O homem demorou vinte e tal horas a resolver aquilo. Non-stop. Não é? Quer dizer. Non-stop. Non-stop. Eu acho que ele foi dormir. Entretanto. Não é? Mas mudou vinte e tal horas a resolver o cubo. E quem é que foi o primeiro a resolver? Eu. Não fui eu. Ou seja. A mensagem é esta. O tempo de horas que a gente coloca... Ou melhor. O tempo que nós colocamos em algo é uma medida de amor. E determina onde é que o nosso conhecimento vai. Onde é que os nossos skills é que é onde é que somos capazes de ir. Não podemos estar à espera de colocar meia dúzia de horas. E estar no mesmo sítio. Existem muitas formas. Estou com esta conversa. Se não o pessoalmente funciona não mexe. Quer subscrever a tweets fica com a cadeira feita. Diz este gajo. Estes malucos. A malta sabe. Há um jogo muito giro que eu também desconhecia. Que é o jogo do nick. É a malta que arranja assim uns nicks bem construídos. E depois diz. Oi tal tudo bem. E o cara vai dizer. Oi estás mudo. Não sei o quê. Então o último era Paulo o verificado. Há. Fizeram-me rir. Esta malta tem mesmo um sentido muito engraçado. Enfim. Vou aqui continuar. Estou quase. Estou quase. Portanto. Epá. Parece-me que isto é... Não há aqui nenhuma dúvida. Vocês percebem o que estou a dizer. Agora. O nível a que nós chegamos é obviamente determinado pelo tempo que a gente gasta nisto. Vou para a esquerda. E eu como viram não gastei muito tempo nisto. Vou conseguir resolver. Epá. Mas. Espejado da guirinho. Com muita calma. E tal. Com muita calminha. Com muita calminha. Ok. Portanto. Já tenho as duas baixas resolvidas. Ok pessoal. Ok. Nada manco. Isto é um bom truco de circo. É o que eu estou a fazer. É um truco de circo. Existe uma ferramenta que se chama Stack Overflow. Stack Overflow é uma ferramenta muito importante na nossa área. Muito importante. A pergunta que vocês se devem colocar não é se devem usar ou não o Stack Overflow. Quanto devem usar? Está ali. O que é que eu não hei de usar? A pergunta que se devem colocar é. De que lado do Stack Overflow é que querem estar um dia? Do lado de quem consome? Apenas. Ou do lado de quem produz soluções? Está bem? E o curso está pensado para que vocês sejam capazes de produzir soluções full Stack. Ou seja. Eu hei de vos falar do Stack Tecnológico. Desde o hardware até cá acima a nível aplicacional. Passando por uma série de layers no Stack. Eu vou-vos falar dos Stack Tecnológicos que são privilegiados no nosso curso. Que são aqueles que recebem mais atenção. E vocês estarão habilitados a produzir soluções nos vários níveis. Obviamente que a ferramenta que nós usamos depende do nível a que vamos fazer a intervenção. O nível da Stack. Mas eu vou falar a seu tempo um bocadinho mais sobre isto. Está bem? Dito isto. Vou tentar acabar esta droga. Aqui está uma configuração que eu nunca vi. Aqui. Deixa cá ver se eu me salvo. Assim. Uma. Ok. Assim. Acho que me salvo. Está nice. Agora. Desculpem lá esta demora. Agora. Tu estás mal. Tu estás bem. Tu estás mal. 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 Também estás mal. Tu estás mal. Só tenho um bem. Não pode. Não pode. Desculpem. Estou a raciocinar. E quando estou a raciocinar sobre uma coisa que não é natural. Não consigo. Estou. Assim está certo. Desculpem. Isto está bem. Portanto vou fazer assim. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Estão a ver? É um algoritmo. Eu estou. Como um computador. De forma burra. A seguir o algoritmo. Está bem? E é isso que é o computador. O bicho burro que dói. Faz exatamente aquilo que lhe mandam. Isso curta os algoritmos melhores que nós especificamos. Está bem? E agora. Chego aqui. O que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui? Tenho a tal cruz. Está quase. Está quase pessoal. Está quase. Tenho aqui a cruz. Tu vais para aqui. Tu estás bem. Tu estás bem. Tu estás bem. Tu estás bem. Está muito forte. Vamos. Não faço ideia nenhuma como é que isto acontece. Mas. Mas vai acontecer. Querem ver? Estes amarelos eu vou pô-los em baixo. Mind blowing. Mind blowing. Completamente. Faço aqui umas cenas. E já lá está. Continuo. E já lá está. E continuo. Meu Deus. Faço tudo só a fazer cenas ao clube. Está bem pessoal? E já lá está. E rodo. E já lá está. Vocês perguntam porquê? Epá. Eu só gastei 5 horas nisto. Está bem. Para que não me façam perguntas maradas dessas. Vou continuar. Já está. Estou quase a terminar. Estou quase a terminar. E então agora o que é que eu vou fazer? Mais um passo do algoritmo. Que agora está numa certa configuração. Eu vou fazer mais um passo do algoritmo. Um. Outro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dois. E isto aí. Ok. Está resolvido Rui como é que é? Estás bem meu? Não não. Está bom. Não acaba nenhum. Está bem? Para vocês que sabem. Sabem que fazer melhor que eu? Sim. É? Sim. O algoritmo é mais rápido é isso? Ok. Há mais no algoritmo que volta fica mais rápido. Desculpa. Há mais no algoritmo que volta fica mais rápido. Certo. Conheço o algoritmo mais rápido que este. Viste que eu faço aqui uma série de repetições. E que às tantas isto fica... Pronto. Mas sabes porque é que estes algoritmos funcionam? Conheces um bocadinho melhor? Porquê? Sim. Eu percebo. Eu percebo. Eu percebo. Eu percebo. Não é percebes o espaço do algoritmo. É percebes porque é que aquilo é. Não percebes. Ah ok. Eu não. Não fiz esse esforço. Eu limitei meio. Eu só queria chegar a um algoritmo para poder dizer. Eu sei resolver. Pronto. Está aqui. Aparece num cubo de 4x4. Já não sei resolver. Está bem? Portanto. Acerca da programação. Eu sei os porquês. Ok? Porquê? Porque fiz disso a minha vida. Isto não. Isto é só uma brincadeira que serve para ilustrar. Que o nosso nível de conhecimento também tem a ver com o número. Óbvio que há sempre uma questão de talento. Nós temos mais talento para umas coisas que para outras. Mas o talento em si não é suficiente. Há uma frase famosíssima do Pablo Picasso. Que diz. A inspiração chega. Mas é importante que te encontre a trabalhar. Porque senão... Inspirei. Mas estou na praia. Olha as águas sobre. Não, não é? Portanto. Esta é a mensagem principal que eu tenho para vocês hoje. Para além do enquadramento na disciplina. E ao analisar aquelas setas vocês perceberem. Não sei o que digo. Quais é que são as disciplinas importantes do primeiro semestre neste curso? Isto é um facto contra o qual não vale a pena lutar. Porque se quiserem lutar contra isso. Reparem. Isto não vai mudar. Certo? Mudar uma coisa destas tem que ir ao Ministério. Imaginem-se. Foi o que fizemos recentemente para entrar em funcionamento hoje. Ok? Portanto isto não vai mudar. Se a coisa não muda, mudamos nós. Portanto. Se não for aquilo... Porque eu espero não estragar a cena. Ok? O meu papel aqui é fazer aquilo que o Pedro me fez a mim há muitos anos. Que é apaixonar-me por isto. Isto é o meu papel. Espero estar à altura. Ok? Os que ainda não estão. Agora. Há uma frase lindíssima. Os gubernetes estão a fazer. Grande milagre. Pois você... É que há aqui pessoal profissional. Ok? Que vem para aqui. Está a trabalhar. E está a ouvir a stream. E está a mandar os gubernetes. Vai. Diz-me que piadas fixe. E alguns deles foram meus alunos. E portanto é fixe. Desculpa. Eu gosto bem de interagir com o pessoal. O que é que eu queria mostrar? O que é que eu queria mostrar? Eu queria-vos mostrar... Eu queria-vos mostrar isto. Eu não consigo mostrar aqui. Ou consigo? Consigo? Deixa lá ver. Ora. Isto tenho aqui. O que aconteceu? Perdiu. Ah. Está aqui. Assim. Ora. Isto foi colocado pelo Félix. Ele há de estar aqui numa conversa comigo. Paulo. Félix. Desculpem lá. Já vão perceber. Este senhor é um dos senhores importantes da nossa área. Isto chama-se John Bacchus. Isto foi escrito em 1978. Já vão perceber o que é que eu estou a tentar dizer com isto. Está bem? Há aqui uma frase. Há muitas. Isto é uma maravilha. Mas há aqui uma frase. Que é esta. Eu não vou tirar a seleção para que se leia bem. Está bem? Primeira frase. Pouco importa se para já estão a compreender todas as ramificações daquela pequena frase. Basicamente o que ele está a dizer a gente vai tratar de alguma de certa forma. Muitas vezes ouvem-se discussões acerca de que linguagem é que é fixe e que linguagem é que não é fixe. Porque os programadores têm uma condição fatal. Que é apaixonam-se pela linguagem. Que usam mais por força de estar a usar todos os dias. Acabam por apaixonar-se por ela. Ou é uma relação de amor-ódio. Tem dias, não é? O resultado é que têm muita resistência a mudar. E depois aparecem as discussões de café de que linguagem é que é boa. A linguagem não é boa nem é má. A linguagem cumpre o propósito. Esse propósito pode ou não ser novo. É. Temos que ter uma discussão racional acerca de relação. Eu sou programador de Java. Eu sei escrever Java há mais de 20 anos. E eu detesto essa canha da linguagem. Já cumpriu o seu propósito e fez-me muito mal. Ok? Não a linguagem em si, mas as ideias que estão na sua origem. Certo? O seu tempo falarei sobre isso. As ideias que estão na sua origem marcaram a década de 90. E levaram o software num percurso que... Não fosse a desculpa das máquinas existentes à data ser aquilo que suportava ou não suportariam nada melhor. Não fosse essa a desculpa e a gente teria que dizer, epá, bandido. Bandido do desenho da linguagem. Mas o que eu queria mostrar-vos com aquela primeira frase é que aquela frase que ali está encerra muito conhecimento. Mas ela está ali. Imóvel. Parada. Ela não vem ter connosco. E o conhecimento é assim. Está disponível. Mas imóvel e impávido àquilo que nós achamos dele. Entendem? A frase não se vai deslocar na vossa direção. Nunca. Assim, o conhecimento não se vai deslocar na nossa direção. Somos nós que temos de nos aproximar dele. Ok? E esse percurso é individual. Cada um de nós tem que o fazer. Gastando o tempo que achar que é relevante gastar para aquilo. Ok? Tendo em conta os seus objetivos. Eu não vou fazer juízes de valores. Vou, pá, prometo-vos isso. Eu não tenho que julgar como é que vocês ocupam ou não o vosso tempo. Não me cabe. Não é certo disso. A minha única coisa que me cabe é tentar ajudar-vos a aproximarem-se daquelas coisas. Da melhor forma que eu puder. Ok? Dizendo de todas as formas que me ocorrerem. Ok? E sobretudo, nunca vos atacando pela vossa ignorância. Ok? Portanto, esse é o meu compromisso. Eu nunca vou dizer, é pá, então eu és parvo. Nunca. Em nenhuma circunstância. E peço que não façam isso uns aos outros. Porque é fácil atacar quem está a aprender. Ok? É muito fácil. Não tem nenhum valor atacar quem está a aprender. Porque quem está a aprender está num esforço genuíno de humildade, de reconhecimento. Eu não sei. Quero saber. Quero aproximar. E vou fazer perguntas parvas. É assim que se aprende. Fazendo perguntas parvas. Ok? Podem parecer parvas entre a retrospectiva. No momento em que a pessoa verbaliza a pergunta, não é parva. É uma pergunta que, para si, faz sentido para tentar aproximar daquele conhecimento que está lá. Parado e imóvel. O que é que nós temos que ir em direcção a ele? Ok? Portanto. Peço que sejam bondosos uns com os outros. Mesmo que alguma pergunta apareça no cheque. Apareça a estapafúrdia de what? Epá. Lembrem-se. É um ato íntimo este que estamos a fazer em conjunto. Vocês vão ver as minhas raízes imperativas. Vocês vão ver. Ok? Eu sou imperativa há muitos anos. Ok? O meu cérebro pensa de forma imperativa. Eu estou a combater isso para tentar garantir que não vos faço as moças que eu tenho. Ok? Porque o vosso cérebro não pode ser imperativo se quiserem sobreviver num mundo profissional. Também tem que ser imperativo. Não pode ser exclusivamente imperativo. Ok? É isso. É aí que eu quero chegar. Está bem, pessoal? Pronto. Peço-vos aquilo que eu acho que para vocês vos vai sair natural. Reparem que haverão sempre trolls. O troll não faz moça. Só faz ruído. Não é? A gente desliga o troll. Aquilo que nos magoa bem das pessoas que a gente não considera trolls e que está ali conosco a aprender e agora de repente chama-me burro assim e eu... Mas porquê? E depois isto do efeito é a pessoa retrai-se. Eu tenho uma história muito gira. Eu não vou dizer os nomes. É uma pessoa que depois acabou por ser meu colega. Já cá não está. Um colega professor. Epá. Ele foi meu aluno no primeiro semestre. No programação. E esse senhor, jovem... Já não é tão jovem assim, mas... Epá. Era um tipo que não brincava em serviço. Como eu, quando era aluno. Mas onde eu estava sentado não havia cá barulho. O que é isto? Um gajo atrás que estava a falar era... Então... Mas achas que eu vim aqui para te ouvir a ti? O quê? Estás-te a passar. Mas aquilo lá de São Paulo. Ninguém é obrigado a estar na aula. A teoria é implacável. Não pensem. É na mesma maneira que eu vim aqui. Se vem à aula é para estar a ouvir o próprio. Não é para estar a ouvir o ti. Ok? A menos que quem está a falar tenha alguma coisa de santo para dizer. Alguma pergunta. Agora está na treta. Não faz sentido. Ok? Mas porquê? Se isto não me perturbares, as pessoas fazem o que quiserem. Agora, se perturba é desconcertante. Não é fixe. Epá! E este senhor... Era um tipo que não brincava com isso. Sentava-se. Eu falava. Não percebia. Perguntava. Não percebe. E eu respondo. Virava-me ao contrário. Espantava. E assim vinha outra pergunta. Era implacável o homem. Não dava hipótese. Não era daquelas pessoas que... Ok. Eu não percebi, mas como estou aqui há muito tempo, vou-me calar. Tinha que ser eu a dizer que se quisesse. E ele só perguntava, perguntava e eu respondia. Epá! Isso é apreciado como professor. Porquê? Porque nós estamos a falar para o vazio. Eu estou sempre a olhar assim à volta. A tentar para a procura de olhos. Ok? E é por isso que eu uso o chat. Da Twitch. A procura. Mas aquilo que eu estou a dizer faz sentido. Alguém me está a perceber. Alguém está aí. Não é? É isso. E vocês um dia que façam esse exercício de falar para outros vão sentir falta dos olhos de olhar para a volta. Olhos metafóricos. Ou seja, perceberem se a vossa mensagem está a ser escutada ou não. E se alguém está a discordar. Se alguém quer fazer alguma pergunta. Se está a concordar. Qualquer coisa. Qualquer feedback. Epá! E este homem era valiosíssimo por isso. Não tinha timidez nenhuma. Epá! Lá me voltava. Eu voltei a ser professor dele no quinto semestre. Ok? Epá! Eu estava lá numa exposição de uns temas complicados. Epá! E as páginas tantas. Ninguém me dizia nada. Eu sentia que o discurso estava a ficar enrolado. Eu as páginas tantas. Epá! Ó pessoal. Estão a perceber? Não estou a perceber? Pá! Digam-me qualquer coisa. Pá! Assim é difícil. Eu não sei. Pá! Uns não estou a perceber. Eu não acredito que toda a gente esteja a perceber. Porque este assunto está. Ah! Eu sinto que o discurso saiu meio enrolado. Portanto, aqui há qualquer coisa. E virei-me para ele. E tudo! Não! E ele encolheu os homens. Ele bateu-me. Por respeito, não lhe perguntei mais nada. Mas no final da aula... Fui até com ele. O que é que se passou? Epá! Desculpe por lá. Mas eu... Houve um dia que fiz uma pergunta a um professor. Ele... E... Ele nas entrelinhas chamou-me. Eu judei para mim. Nunca mais me iam expor isso. Nunca mais me iam chamar. E eu disse... Epá! Mas tu estás-me a ofender. Estás a achar que eu vou fazer isso contigo. E eu... Epá! Não e tal. Mas estava magoado. Visivelmente magoado. Isto para dizer o quê? Para dizer que... Ouçam. Não sejam tímidos. Façam perguntas. Se alguém... Quem quer que seja. Vos sugerir que vocês são burros. E se vocês estiverem de facto... A fazer um esforço genuíno de compreensão. Não são vocês que estão errados. Foi quem verbalizou daquela forma. O mundo não é dos espertos. O mundo é dos trabalhadores. Olhem para o Cristiano Ronaldo. Ele também não é parvo. Isso é garantido. Não é? Mas se há exemplo de trabalho. É que ele aumenta. Não há... A senhora, mãe dele, coitadinha. São pessoas humildes. O gajo que trabalhou que não é um cão. Tem pessoas. Fixes. Soube-se rodear. E depois é uma bomba. É uma máquina de trabalho. Ok? Portanto isto para dizer. Epá! As vozes de burro não chegam ao céu. Portanto... Vamos nos tratar todos bem uns aos outros. Ok? Epá! E questionem-me. Está bem? Não aceitem aquilo que eu digo como valor facial. Este é um aspecto muito importante. Questionem. Mas lembrem-se. Sustentem-se em factos. Está bem? Factos. Experiência em factos. E no internet. Há muita diteia. Como sabem. O... Vou terminar. Eu não sei que horas são. Nove e um quarto. Estamos... Cinco minutos. E uma hora e meia. Peço desculpa pela seca. Ou não. A nossa intenção vai ser qual? O objetivo aqui. Nós vamos aprender a quadrar. Ok? Vamos quadrar. Não com o propósito lúdico. Mas com o propósito de nos tornarmos profissionais. Algumas das técnicas que eu vou pôr em evidência. Não ficará evidente para vocês porque é que eu as estou a colocar em evidência. Confiem em mim. Questionem-me. Ok? Mas confiem-me um bocadinho em mim. Eu já tenho uns anitos disto e portanto... Não quer dizer que eu digo tudo o que eu digo seja verdade. O que eu sei é que se eu estiver a especular, eu digo-vos que estou a especular. Ok? Se eu estiver a afirmar, a minha convicção é quase férrea. E estou sustentado por documentação. Está bem? Por referências. Não sou só eu que digo. Está bem? Portanto, é isso. E trabalho. Bora lá. Se não tiverem nessa, eu respeito. A gente não sabe a história de cada um. Ok? A gente não sabe isso. A malta que teve que dar o livro está aqui agora. Agora que cheguei, vou... Ou seja, não vou fazer juízes de valores. O que eu sei dizer é o seguinte. Que é. Não é difícil entrar. Está bem? Difícil é sair. Isto é que vai ser difícil. E portanto, sem stress, sem mentes, mas com capacidade de trabalho. Com vontade. E eu vou tentar tornar o mais interessante possível isto. Porque quando um gajo está a divertir, não custa estar lá por horas. E por isso eu vou fazer umas bonecadas, a aparecer no ecrã, umas tretas. Desde que a gente não se desvide o essencial, que é aprender um conjunto de técnicas fundamentais. Está bem? Desde que a gente não se desvide isso. Vá tudo. Até pôr umas bolas a saltar no ecrã. Está bem? Ok? Muito importante o trabalho de casa. É irem ao módulo, registarem-se. Ok? Muito importante. Se não estão lá, registem-se. Sigam isto. Select aqui. Vão ao canal da nossa turma. Está bem, pessoal? O canal da Twitch, vocês já sabem. É ali. Eu vou pondo aqui anúncios. Reparem. Pus aqui este anúncio. What? Pronto. Quando o módulo está em cima, o módulo está em baixo. A série, man. É incrível. Software à borda. Percebem? É isto. Já agora. Ouçam. Ouçam. Cada um faz o que quiser. Deixem-me só perguntar-vos o seguinte. Se quiserem ganhar a vida a fazer software, como é que o dinheiro vai chegar à mão? Vem de onde? Só esta a pergunta que eu deixo no ar. Ok? Vocês, quando conseguirem aceder ao site, ao módulo... Opa! E chatice! E agora? Mas é só o módulo, não é? É só o módulo. O módulo está em baixo. Bom. Módulo. Registem-se. Lá estão os links. Está o link com... Um link para as ferramentas. Vão... Têm duas disciplinas lá. A meta-disciplina, que é aquela em que todos têm... Que estão inscritos. Todos os alunos de PG. E depois a disciplina que é esta a nossa. A 12D. Está bem? Na meta-disciplina está lá a referência para as ferramentas. Preparem-se e instalem-as. Ok? ASAP. Nas vossas máquinas. É muito importante terem uma máquina. Para exercitar. Eu vou começar com poucos requisitos nas máquinas. E eu hei de chegar ao ponto em que vocês têm de instalar uma ferramenta. Que é o IntelliJ. Que é um IDE. A seu tempo eu falarei também sobre isso. Ok, pessoal? Está bem? Pronto. Gostei-me muito deste bocadinho. Provavelmente o que vai acontecer é que na próxima aula a gente vai se encontrar... Não. Provavelmente não. Na próxima aula vamos nos encontrar online. Zoom. Está bem? Podem interagir via chat. Podem interagir via chat da Twitch. Ou chat do select. Para terem certeza que eu vejo. Chat por select. Podem assaiar e ver como é que funciona no outro. Para ver se eu consigo ou não me ver. Em geral consigo. Está bem? Por exemplo, reparem. Hoje... Vou lhes ficar a ver. Também são oito da manhã. É verdade. E não entrou o trending. Porque quando Itch tenta trending... Algumas vezes... Obrigado. Este pessoal é fixe. Bom dia Pixel. Bom dia. Esta malta é bondado. Dizia... Eu em geral consigo dar resposta. Hoje o chat está sossegadinho. Porque a malta está a bombar. São nove da manhã. O pessoal está a dormir. Mas estão cinquenta pessoas. Cinquenta e seis pessoas a assistir. E portanto... Às vezes estão... Em média estão cem. Então... Rapidamente acontece... Se toda a gente começar a escrever no chat, eu não ser capaz de dar resposta. Porque eu estou concentrado num fluxo. E estou sobretudo a dar prioridade... No fluxo de pensamento. E a dar prioridade aos meus alunos. Porque isto é uma aula. Apesar de estar na Twitch. Está bem? É para vocês. Ok? Não é para mais ninguém. Pronto. Peço desculpas se eventualmente me dispersar a ver... A aula na cama. Let's go! É melhor fazê-lo numa máquina virtual. O Noiago está-me a perguntar se faz sentido usar uma máquina virtual ou não. Noiago. Depende. Depende um bocadinho do stack. Ou seja... Como é que vocês vão fazer setup? Depende um bocadinho. Nós aqui vamos fazer programas básicos. Que admitem a existência de uma JVM. Uma Java Virtual Machine. Ok? Na próxima aula eu falarei um bocadinho sobre isso. E... 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 Portanto... O que a gente vai fazer é escrever um programazinho em Kotlin. Compilar este programa. Que é o mesmo que dizer traduzi-lo para uma outra representação. E depois dizer que é executar este programa. Isto é tão básico. Tão simples. Que pode ser feito sem recorrer a uma máquina virtual. Agora... Em geral... Quando eu quero fazer deployment de uma solução. Deployment é instalar o software a alguns. A abordagem é a de usar uma máquina virtual. Sim. Ok? Portanto... Noiago. Aqui para a disciplina... Eu acho que não. Não é preciso isso. Ok? Ok? O Twitter está com problemas. Então... Aqui é mesmo esta droga. Que está toda marada. Pessoal... Depois digam-me se se viu bem aí. Pá... Apesar de estar aqui no Isel... A ver se a rede se portou bem. Eu vou ver o vídeo, claro. Para perceber se aquilo ficou fixe ou não. Mas pronto. Bom... Dito isto... Deixa ver se isto entretanto voltou. Mas estamos na hora, não é? 9h20 tem que parar. Porque isto às 9h30 tem que estar tudo na rua, não é? Pronto. Pessoal... Gostou-me muito deste bocadinho. Próxima segunda... É segunda-feira, não é? É segunda? Segunda-feira... Ainda estou a tentar... Segunda-feira encontramos online. Há um fenómeno muito giro. Online a malta... A língua solta-se. Boa. Ainda bem. A malta é menos tímida. No teclado. Ótimo. Ainda bem. E vemos-nos lá. Está bem? O meu está no módulo. O meu horário de atendimento. Eu vou estar em horário de atendimento. Estou no Zoom. De início a malta não me vento pela coordenada. Se for só uma pergunta rápida via Slack eu respondo. Mesmo que não seja imediato. Ok? Eu vou responder. Mas pronto. Já sabem. Os canais são estes. Inscrevam-se neles. E bem-vindos ao EZEL. Espero que gostem. Está bem? Vocês vão rapidamente perceber o quanto eu gosto de programação. Está bem? Está? Força nisso pessoal. Tchau. Fiquem bem. Obrigado por se sujeitarem e virem aqui. Obrigado. Obrigado. Foi fixe. Estar com a sala cheia. Foi fixe. Tinha saudades. Tinha saudades disto. É fixe online. Mas isto é que é bom. As duas coisas dá também. Pronto. Força nisso pessoal. Bom dia Miguel. Como é que é? Estás bem? Grande semestre. Vai ser sim senhor. Vai ser sim senhor. Vai ser fixe. O pessoal está a sair embora. Pronto. Vá. Obrigado. Fique. Obrigado. Vou fazer um grande break pessoal. Está bem? Um grande break. Até já. Obrigadinho pela companhia. Até já. Isto cansa pá. Isto não mata-me as moe. O Beaver One. Isto sim. Isto é programação. Faculdade. Começar. Os horários estão aí na agenda do Twitch. Ok? Até já. Até já pessoal. Ouviste Beaver? Percebeste? Os horários. Está aqui na Twitch. Espereita. Se fores aqui à agenda. Topas lá. Ok? Pronto. Eu vou só fazer aqui uma pequena pausa. Um bocante da separadora à nuve. Um bocante da separadora à nuve. Eu gostava muito que isto funcionasse. É pá. Sério. Fiquei sem mudo. A cena. Vou pôr aqui o Albi Barco. Albi Barco. Eu vou pôr aqui. Eu vou pôr aqui. Até já pessoal. Até já. Amém. 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 Ok. depois podem ver o vídeo. Está bem? Eu streamei a aula anterior. Via twitch, a aula está lá toda gravada. Eu não vou repetir tudo, como é evidente. Porque não tenho focação para papagaio. Não sou um bocado para pagar, mas isso é outra conversa. Mas, todavia, por cortesia, acho que devo conversar convosco um pouco. Não tanto com uma agenda, como eu tinha antes, mas mais uma conversa convosco. Por cortesia até por vos agradecer por terem vindo, porque é fixe. Estava a comentar com o Pedro, por muito que eu goste de falar e ter muita gente a assistir, e tenho tido muito gozo a fazer streaming na Twitch. É uma coisa que me dá muito prazer e a malta tem sido muito bondosa. Nada bate isto. Olhar, levantar os olhinhos, olhar para os olhinhos e dizer isto é que é fixe. É isto que eu faço há 20 anos e que é realmente fixe. E, portanto, obrigado por terem vindo. Provavelmente a gente vai-se ver sobretudo online, durante o resto do semestre. Eu tenho uma sala de Zoom. Já todos estão inscritos no Moodle. Ótimo, isso é o mais importante. Vão ao Moodle, inscrevam-se na nossa turma, consultem a informação que está no Moodle. Há duas turmas no Moodle que são importantes para vocês. A metadisciplina, como se chama, que é aquela onde está a informação que é comum a todas as turmas da disciplina. E a disciplina, concretamente, que é a da nossa turma. Força! Bem-vinda! Força! Portanto, a primeira coisa é certificarem-se que estão inscritos no Moodle. Seguirem atentamente todas as comunicações oficiais, é o que eu vou fazer esta opção por lá. Eu gostava de vos poder mostrar. Este era o meu objetivo. Era mostrar. Mas, como veem, isto caiu. Não é? Pronto. É a vida. Não há de ser nada. Mas, se lá forem, vão ver o quê? Vão ver informação no topo da disciplina. Vão ver informação acerca de canal de Slack. É muito importante que se registem no canal de Slack. Porquê? Porque quando eu estiver em aula, vou estar no Twitch e o que vai acontecer é que há muita malta que aparece e diz olá. E eu gosto de retribuir. Mas, se porventura aparecer muita gente mesmo, o resultado vai ser, como já aconteceu, ou até às vezes ocasionar o troll, como acontece. É a vida. O que vai acontecer é que eu vou ter dificuldade em seguir os comentários que aparecem no chat da stream. E, portanto, as aulas são para vocês. Entendem? Vocês é que são os meus alunos e, portanto, é para vocês que eu vou falar. E, portanto, eu quero responder às vossas perguntas, sobretudo. E, portanto, se porventura o chat ficar demasiado popular, pode acontecer que eu não seja capaz de acompanhar. E, portanto, se sentirem a necessidade, usem o Slack e aí eu certifico-me que estou atento e que respondo às vossas dúvidas. Está bem? Portanto, usem o Slack. Registem-se lá e as comunicações oficiais serão feitas sempre no Moodle. Sempre. Invariavelmente. E, ocasionalmente, se tiverem uma pergunta de resposta rápida, eu respondo. Este meu toque-toque é o Slack. Ocasionalmente, se tiverem uma perguntazinha no Slack, coloquem-me lá que eu respondo. Se quiserem, também existe um Discord, que é o Discord que não é para alunos do Isel. É um Discord de malta decoders. A malta gosta de codar. Que é um Discord onde a malta está lá e troca impressões e, às vezes, faz perguntas e, portanto, se quiserem, podem usar o Discord. Seja como for, independentemente do resto, o canal oficial de comunicação é mudo. E, se me quiserem interpelar para me colocar alguma questão, eu garanto que mais tarde ou mais cedo acabo de responder. E mais tarde ou mais cedo é no próprio dia. A menos que alguma coisa tenha acontecido, que me tenha impedido de o fazer, eu respondo rapidamente. E isso é o Slack. O resto, tento estar atento, vou tentando responder dentro das minhas possibilidades. Mas, como imaginam, isto tem sido uma carga de trabalhos muito significativa e, portanto, nem sempre dá para responder a tudo. O que é que eu, deixem-me tirar o som disto, que isto vai ficar para aqui, pe, 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 pe... Deixem-me só tirar aqui o som, um bocadinho, disto. Para as notificações, por... Epá, como é que está cheia? Pronto, diziam. Portanto, Moodle tem essa informação muito importante. Há lá no Moodle um item que é também muito importante. que é a minha sala de Zoom. E na minha sala de Zoom é onde eu posso trocar impressões convosco, cara a cara. Imaginem que têm umas dúvidas elaboradas, umas coisas que, por texto, não dá. Que precisam de partilhar comigo o vosso ecrã, por alguma razão. Epá, então vocês vão à sala de Zoom. O link não está lá óbvio, ou seja, não vem um texto com link, que é um link. É quando passa um bocado por cima que manifesta-se só um link. Porquê? Porque eu estava a planear mostrar isto aqui e mostrei durante a primeira parte da aula, ok? E, epá, eu não queria que aparecesse lá a minha sala de Zoom com o link todo e que alguém depois aparecesse lá a fazer cenas que podem ter piada às vezes, outras vezes não. Enfim. Está bem? Dito isto. Dito isto. Portanto, a informação que está no mundo vão consultá-la. Está bem. Está lá o livro. Está lá uma série de coisas. Eu fiz uma consulta de opinião via Mentimeter, mas não correu tão bem quanto eu estava à espera. Porquê? Porque aparentemente a malta não viu as perguntas todas. Mas a minha pergunta, aquilo que eu pretendia perguntar era... O que é que... Tento a perceber algum background. Mas a malta aqui pode responder de viva vós. Está bem. Já agora. Eu vou para um composto. Vou publicar um vídeo onde tenho toda uma série de coisas estruturadas, emplanhadas. O vídeo vai ser um pouco mais descontraído. Só vou fazer uma conversa. E, portanto, a pergunta que eu tinha... Quem é que nunca programou? Ok. Duas, três pessoas. Na outra também poucos. Os outros já programaram. Quem é que programou durante pelo menos trinta horas? Pelo menos trinta horas, ok? A qual dá? Três. E, portanto, estão a ver? Quem nunca programou são todos menos três. Ok? Porquê que eu digo uma coisa destas? Por causa disto. Millions of lines of code. Onde é que tu estás, meu filho? Eu já me repeti. Eu vou ter que fazer aqui a busca. Oh, man. Lá vai. Millions... Eu mostro sempre isto. Of lines of code. Mostro sempre isto. Vocês vão fazer um curso superior. E o vosso objetivo... Ou melhor, um dos objetivos do curso é... Parece-me que isto diz tudo, não é? Isto é o plano curricular da LEIC. Aquelas setas são dependências. Aqui... Programação. E aqui, lógica e sistemas digitais. O diagrama diz tudo, não diz? Há acerca da importância relativa daquelas duas disciplinas. Não é? Parece-me que diz tudo. Não é? Vocês dizem... Daí de longe não conseguem ler. Eu sei. Tenham calma. Eu sei. Mas conseguem perceber que desta dependem estas três. E depois... Estão a ver? Por portas e travessas tudo depende estas duas. Ok? Vocês com isto... Eu diria que uma imagem vale para mil... Eu não. Toda a gente diz que uma imagem vale para mil palavras. Aquilo que ali está... Reflete a importância de PG. E lógica e sistemas digitais neste curso. E aquilo é um facto. Percebem? Não vai mudar. O curso é aquele. E portanto, quando a expectativa de alguém e o curso não bate certo, não é o curso que vai mudar. Entendem? Portanto, com isto o que é que eu estou a tentar dizer? Estou-vos a tentar dizer que uma das saídas profissionais importantes do nosso curso é a engenharia de software. É uma saída profissional importante. Não é a única. Está bem? E um engenheiro de software não tem que ser engenheiro de software a vida toda. Não é acerca disso. Mas a questão é que aquilo que nós vamos começar, o caminho que vamos começar aqui a trilhar, é um caminho de profissionalização. Não é um jeitoso que escreve meia dúzia de linhas de código. Ok? Tenham isso em mente. As técnicas que podem ter resultado no passado, quando estiverem a lidar com bases de código desta dimensão... Onde é que ela está? É isto? É isto. Um exemplo. O World of Warcraft. 5.5 milhões de linhas de código. Firefox 9.7. Posso continuar. Querem ver? O código de todos os serviços da Google. 2 bilhões. O genoma humano 3.3 mil bilhões. Isto é só para que for em perspectiva. Está bem? Portanto, aquilo que eu vos estou a pedir é... 1. Lembrem-se. Fazer software nesta escala não é a mesma coisa que fazer software deste género. 1. Lembrem-se. Ah, estás aqui? Boa. Olha aí. Como é que estás filho? 1. Isto. Foi uma brincadeira que eu andei a fazer. O gajo me apanhou. E ganda cron. Não se vê, mas há-lo de uma caquete. Foi uma brincadeira que eu andei a fazer. É um pompe. Vou tentar aqui... Desganha. Ah pá, não consigo. Desculpa. Ainda estou saindo o pescoço do outro. O gajo está a conseguir. Ai! Não. Bom, parece que sou craco, não é? Não. Mas vou deixar para ver. Vai, ganha lá. Chato do caralho. O gajo está a apanhá-las. Ai! Eu não. Bom, isto é um pompe, é um jogo retro. Eu vou usar como endgame este, que é o Missile Commander da Atari. Ok? Isto é um jogo que é mais velho do que vocês, claramente. Ou mais velho do que eu. Não, não é. Não é mais velho do que eu. Isto é de 70 e tal. Não, isto não é mais velho do que eu. Bom, é triste. É triste. Mas é verdade. Mas eu vou usar isto como pretexto para vos falar de coisas. Eu vou tentar materializar visualmente aquilo que falo. Para que não seja meramente conceptual. Porque isso é importante, sem dúvida, mas o humano aprende melhor vendo coisas tangíveis, palpáveis a acontecer. Que é a ideia de ter retorno imediato. E vou usar este Missile Commander. Portanto, idealmente, nós no final do semestre teremos feito nas aulas o Missile Commander. Ok? Mas vai ser boda-fixo, acho eu. Vai ser boda-fixo. Eu vou-me divertir, garantes. Estou divertindo a fazer o Pong, imagina-se. Pá, vou-me divertir agora. Pelo caminho, vamos ver coisas, vamos ver o que for preciso. Está bem? Óbvio que eu tenho um plano e que eu vou dobrar, vergar o Missile Commander às minhas necessidades, mas também me vou adaptar às necessidades do Missile Commander. O Missile Commander, se não conhecem o que aqui está, são explosões e são mísseis a cair. Ok? Os mísseis surgem em certos pontos no ecrã, começam a descer. Se atingirem a cidade cá em baixo, nós vamos fazer uma versão simplificada disto. E se atingirem a falta de áudio, e se chegarem cá em baixo, pronto, destruem a cidade. E portanto, eu tenho que deslargar bombas, com o dito do outro, para arrebentar os mísseis que estão a cair. E a bomba, a explosão, começa com um círculo pequeno, que gradualmente aumenta e depois reduz só 3 vezes. Vamos ver, Missile Commander. Aqui. Vou ver. Missile Commander. Espera aí, se estiverem curiosidade. Como é que isto se faz, os detalhes a seu tempo. Portanto, dizia... Dizia, será que já tenho... Vou ver se já tenho aqui múduo. Múduo, 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 múduo. Não tenho. Bom, vou desistir do múduo. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos aprender técnicas elementares, porque é primeiro semestre. Mas o nosso endgame é preparar-nos para sermos profissionais do code, não é? Entre outras coisas. Vamos ser capazes de fazer... No final do curso, vocês serão capazes de ter uma intervenção full stack, como se costuma chamar. É isso. O que é que é uma intervenção full stack? Vou dedicar algum tempo na próxima sessão a falar sobre isso. Que é, vocês terão capacidade para intervir nos vários níveis do stack tecnológico que sustenta a computação. A nível do hardware, a nível do sistema operativo e a nível aplicacional. Vão ser capazes de intervir nos vários níveis. A ferramenta, ou as ferramentas, e em particular a linguagem que vocês vão usar, vai ser determinada também por isso. Entendem? Qual é o problema e a que nível vão resolver e a que nível é que vão intervir. Aqui, nós vamos fazer intervenções a nível aplicacional, no topo do stack. E portanto, vamos usar aquilo que mais próximo do humano está. Uma linguagem de programação mais aproximada de nós, do que da máquina. Portanto, a máquina, o ferro está lá no fundo, o humano está cá em cima. Nós vamos trabalhar a nível aplicacional e, portanto, o que queremos é criar soluções cuja forma de expressar está mais próxima de nós do que da máquina. Para o efeito, vamos usar uma linguagem de programação que se chama Kotlin. Se vocês tiverem curiosidade para tentar percebermos porquê Kotlin, eu aos poucos vou elaborando. Aos poucos que a gente vai falando no curso, na disciplina, eu vou elaborando as razões. Mas, se quiserem perceber a importância relativa das linguagens, eu também deixei este link no mudo. Tem aqui o ecossistema. Vou fechar isto, porque já tenho aqui uma ventaninha que já não me oriento. Onde é que tu andas, meu filho? É isto. Eu tenho estes dois links lá. Se vocês forem olhar para aqui, isto é o panorama, o ecossistema da nossa área. E o que é que está a importância relativa das linguagens? Estão aqui umas coisas que não são linguagens de programação, nomeadamente isto. Isto não são linguagens de programação, mas a malta responde como sempre. Já agora, uma linguagem de programação que se considera realmente uma linguagem de programação é aquilo que se chama uma linguagem de programação Turing Complete. Isto quer dizer que ela é suficiente para especificar o comportamento do sistema. Não é possível especificar completamente o comportamento do sistema usando HTML e CSS ou SQL. Nem a combinação das duas. E, portanto, não são linguagens de programação. Estou com esta conversa porque há muita conversa acerca de qual é que é linguagem boa, qual é que não é linguagem boa, eu gosto desta, eu gosto daquela. A malta, vocês provavelmente, quem já programou, programou numa certa linguagem. Isto é um hábito que os programadores têm. O programador passa tanto tempo a programar numa dada linguagem que acaba por se apaixonar por ela. É uma relação de amor ódio, como com os nossos filhos, não é? Por exemplo, eu adoro os meus filhos, mas às vezes... Ai, Jesus... É que nem é o rotativo aquilo aí. Só que parece que é proibido. E é preso e tal. Não lhe posso dar um rotativo nos queijos, imagina-se. Porquê, Mel? Então... Não faz sentido na... E preso e tal. E preso e não consigo educar, acho fio. Mas dá vontade, não é? Dá o rotativo, acabou, vai. Vai para arrajar os dentes. Agora sai daqui. Não pode ser. Isto para dizer que acabamos por nos apaixonar e a discussão é irracional. Porque o amor faz isso, não é? Não caiam nesse erro. Eu sou programador de Java, ou eu programo Java há mais de 20 anos. Ok? Sou um early adopter. Comecei a programar Java profissionalmente desde muito cedo. Escrevi muitas linhas de código. Muitas. Mais do que aquelas que eu gosto de reconhecer. Mas eu detesto Java. Está bem? Detesto. E detesto porquê? Porque Java é a materialização quando parte de uma Java. Responde, Alex. Como é que é? Estás bem, Golan? Desculpa, estou aqui só aqui. O inicial comando é de 80. É de 80? Boa. Obrigado, Lipo. Portanto, dizia... Dizia... E porquê que eu detesto Java? Porque Java é a materialização num conjunto de ideias que nos anos 90 pareciam boas ideias, mas que desde então se revelaram que afinal não são tão boas ideias assim. Ok? Portanto, nós estamos num percurso... Eu, o Pedro, os professores desta disciplina, que são professores fundamentalmente imperativos. O que é que é isto de ser imperativo? É o framework mental que nós usamos para expressar soluções. Ok? Esse framework mental provavelmente é aquilo que vocês que estão programando conhecem. Se eu vos falar num ciclo fora, vocês sabem o que é. Vocês sabem o que é controle de inscrição. Ok? Isso faz com que vocês provavelmente sejam imperativos. Ora, nós estamos num percurso... O mundo atual não é, apesar de ser fundamentalmente imperativo, pretende-se também funcional. As razões serão tratadas adiante. O que quero dizer com isto é o quê? O meu trabalho, vosco, é garantir que inicio o vosso percurso sem uma polarização exacerbada na vossa forma de pensar. Isto é, manter-vos de espírito aberto. E Java tem o efeito oposto. Impõe uma certa forma de pensar. Ok? E é por isso que eu não gosto. Java. Porque fazem posições que atualmente se consideram inaceitáveis. Pelo menos eu sou uma das pessoas que acredita nisso. E não sou sozinho. Kotlin, não. A seu tempo, a gente vai ver isso com alguma calma. Agora, Kotlin, que importância que tem? Tem a importância de ser uma linguagem cujos programas executam numa máquina virtual Java. Imagine-se. Eu testo a linguagem e, todavia, a Java Virtual Machine, a máquina virtual Java, que a seu tempo também vou esclarecer que é, com mais calma, é um dos targets mais importantes do nosso panorama tecnológico. E, portanto, objetivamente, a gente vai continuar a responder aos requisitos do mercado, que é ser capazes de fazer aplicações que corram numa JVM. Um dos requisitos do mercado é esse. Mas usando uma linguagem que não nos impõe demasiado. E é por isso que foi escolhido Kotlin. É uma discussão... Claro que sim, David. Acabei de responder. A JVM, a conversa é outra, exatamente. Portanto, Kotlin não usa apenas JVM, já agora. Mas, dito isto, a questão é, não vamos discutir a linguagem. Não é acerca disso. Vamos aprender técnicas, formas de expressar soluções. Vamos aprender ideias. Ideias que, no imediato, podem não ser óbvias. Por que é que aquilo é tão importante assim? Por que raio é que este gajo está a insistir na imutabilidade? O verão que é. Porquê que maluco é este? Trust me, confiem em mim. O nosso endgame é sermos profissionais e participarmos em equipas que fazem código, escrevem, e são donas de bases de código na ordem dos milhares de linhas de código. Das dezenas de milhares, na verdade. Ou mais. E isso não é a mesma coisa que fazer o pongo à hora de almoço. Está bem? Porque é giro. Certo? Portanto, confiem em mim. E lembrem-se o percurso, o endgame. Agora aqui há, claramente, uma manifestação do quão importante é um stack, que é o JavaScript. Eu vou falar um bocadinho sobre isto na próxima sessão. Estou a ver. 70% JavaScript. É uma linguagem muito importante. Python, muito importante também. Nós não temos no Excel, pelo menos não no curso de engenharia informática, tradição em Python. Porquê? Por razões. Na nossa origem estão engenheiros eletrotécnicos e não computer scientists. Engenheiros eletrotécnicos que é malta do hardware, do ferro. Eu comecei no ferro. A fazer device drivers, a fazer debug não simbólico, a ver bits a passar, imagine-se. Tanto que eu já não gosto de linha de comando. Detesto linha de comando. Também vou falar sobre isso. Porque é que isto é uma linha de comando. É sexy ver gajos com altos skills de linha de comando. É giro. Também falarei sobre isso no seu tempo. Eu não tenho nenhum prazer nisso. Mas vou usar convosco, sim. Em certa medida. Mas depois vemos logo assim Java. E quando vemos ali Java, aquilo refere-se a quê? Muitas vezes não se refere apenas à linguagem. No passado era. A malta acha que está a responder à linguagem. Mas não é acerca disso. O stack é importante, JVM. Mas a linguagem que continua a ser muito importante. É importante. Vocês saibam já a linguagem de informação. E vão aprender por analogia. A gente descreve em código. Quando começa a escrever em código. Quando começa a servituar em código. E depois aprender em Java. Há de ser trivial. A custa disso há de ser trivial. Essa é pelo menos a nossa pretensão. Está bem? E como veem, eles têm aqui quatro linhas a aparecer. Swift. São duas linguagens modernas. Com características muito interessantes. E que a gente está a ver ao seu tempo. Ok? Sim. Já agora. O pessoal está aqui a comentar no chat. Os jogos normalmente são feitos em linguagens como por exemplo C ou C++. E as razões são simples. É que eu em C++ tenho controle absoluto. Está bem? Tenho absoluto controle sobre todos os aspectos. A máquina é minha. E para fazer jogos, para esmifrar todos os ciclos, em geral, eu quero ter a máquina só para mim. Mas isso é uma conversa mais complicada do que parece. É melhor não aceitarmos isso como um dogma. É frequente a indústria usar C++ para. As razões pelas quais o faz são sobretudo históricas. E existem outras características da linguagem que normalmente torna interessante usar C++ em vez de outras. Mas, ao seu tempo, a gente também falar sobre isso um bocadinho. Ok? Ok. Pronto. Então, dito isto. Vamos usar Kotlin. Vamos fazer programas simples. Mesmo simples. Espero que deem gozo. Acho que vai ser fixe fazermos o missal-comando para uma bocadinha de uma bola a Charles. Acho que é giro. Enfim, não sei o que dizer. Mas gosto de ver. E vamos iniciar o nosso percurso. E o que é que podem esperar de mim? Aquilo que eu já disse aos vossos colegas. Aquilo que vocês podem esperar de mim é Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para vos ajudar a chegar ao conhecimento. O que é que eu quero dizer com isto? Na outra sessão fiz esta pequena brincadeira. E disse isto. Está aqui um PD. Vamos ver se eu conseguir abrir. Este. Este é um senhor que se chama John Bacos. Não interessa agora. É um dos grandes servos da nossa era. Da nossa área. Ele tem aqui uma frase que não importa agora. Eu vou citar. Não importa muito a frase. A frase diz isto. O vosso colega está a tentar ler. É a primeira frase. Ele diz isto. Eu usei esta frase para ilustrar a seguinte ideia. Vocês vivem numa era em que o conhecimento está disponível. Isto é profundamente ingrato. Porquê? Porque vos dizem. Não sabes porque não queres. Está acessível. Acessibilidade e proximidade não é a mesma coisa. Ok? Eu entendo. É ingrato que dói. Não se iludam. Não acreditem. Nos que dizem isso. Que isso de aprender é fácil. Aprender é difícil. É duro. O conhecimento está estático. Está parado. Está ali. Não vem ter convosco. Está acessível. Está. Mas isto não o torna mais próximo de vocês. Torna o próximo apenas nas questões operacionais. Quem não tem que pegar nas perninhas. Ir a uma biblioteca. Não é? Para ler aquela pecaria num livro. Que é só carregar numa janela dobrosa também. Mas isto em termos de aquisição de conhecimento só resolveu a parte operacional. Democratizou o acesso. Não fez com que ele se tornasse mais fácil de assimilar. Está bem? Continua a ser difícil. Aquela frase não se vai mexer. Está ali. E nada vai fazer no sentido de ser compreendida por nós. Nós é que vamos ter que fazer alguma coisa acerca disso. O meu papel é ajudar-vos. Ok? Você diz. Ah, mas eu acho que percebo aquela frase. Há frases tão belas que são. Os seus vários níveis. As suas várias camadas de compreensão. Vão-se revelando à medida que vamos sabendo cada vez mais. Ok? E esta é uma delas. É de facto uma frase que... Simples, mas lapidada. É por isto que muitas vezes não faz sentido falar da linguagem. O que as pessoas devem estar a falar é no modelo de programação. Subjacente. Está bem? Vão ouvir esta frase muitas vezes. Esta expressão muitas vezes. O modelo de programação. Está bem? Dito isto. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia, bem. Portanto, está bem? Portanto, lembrem-se. O meu papel é ajudar-vos. É isto que eu faço. E vou tentar tudo o que eu puder, ou que esteja ao meu alcance, para vos ajudar a aproximarem-vos. Mas o percurso é vosso. Não há nada que eu possa fazer. Percebem? Eu usei este cubo. Se quiserem ver o vídeo, eu não vou resolver o cubo outra vez, como calculo. Porquê que eu usei o cubo? Para mostrar, através de um exemplo, os vários níveis de conhecimento. Os vários níveis de conhecimento. Como é que se mede amor? É uma brincadeira que eu gosto muito de fazer. Como é que se mede amor? Não é? A malta pensa, medir, medir é com uma fita métrica. Não, não. É com o tempo. Amor mede-se com o tempo. Quanto tempo é que gastaste? Mete-se em unidades de tempo. Percebem? Portanto, quanto tempo é que... Eu sei resolver isto. Acrita em mim e veja um vídeo que eu resolvi. Quantos é que sabem resolver isto? Aqui. Um. Quanto... Como é que aprendeste? Viste um vídeo? Sim. É fácil fazer-te mandar liberar o cubo. Pronto. Foi o que eu fiz. Gastei 5 horas ao todo. Eu contei. O que é? Vá, lugar de explicar o algoritmo. E o que é? Isto é um algoritmo. É fácil. Eu, quando ponho a resolver o cubo. Eu sou um computador porque estou a executar uma sequência de passos. Ok? Com o intuito de produzir uma solução. O computador, como eu, não sabe porque é que está a fazer aquilo. Eu estou a fazer aquilo porque alguém me ensinou um algoritmo e eu executo aquele algoritmo. Assim é o computador. Ok? Nós, programadores e engenheiros de software, vamos criar programas. Nós vamos criar algoritmos. Nós vamos criar soluções. Se me puserem aqui um cubo de 4x4 eu já não sei resolver. Percebem? Percebem? E tu também não. Percebem? Eu acho que não sei. Achas? Então sabes mais do que eu. Ok? Então já sabes mais do que eu. Porque eu acho que não. Eu vi um gajo, o gajo que me ensinou a resolver isto num conjunto de videozinhos. A resolver um cubo. É uma coisa astronómica. É um cubo. Nem sei o que é aquilo. Nem sabia que aquilo existia. É um cubo e não sei quantas peças aquela porcaria tem. É pá, acho que é o maior puzzle deste género que existe. O gajo durou 20 e tal horas a resolver aquilo. Mas a verdade é que ele não sabe só um algoritmo. Ele sabe porque é que o algoritmo é assim. Ele compreende muito mais a mecânica de revolução deste problema do que eu. Que me limitam a escutar cegamente, de forma burra, um conjunto de passos que um gajo me disse que eram aqueles. Está bem? Nós, enquanto programadores, não podemos ficar por aí. Eu gastei 5 horas. Ok? O vosso colega, pá, gostou uma tarde. Tu lhes achas que eu comprei um pouquinho melhor? Eu não. Eu comprei muito pouco. Mas por uma razão muito simples. Eu não era acerca disso. Eu não quero compreender realmente o que está na origem do algoritmo. Porque não quero gastar tempo nisso. É só isto. É uma escolha. Eu fui aprender, por teimosia, porque achei que era giro na primeira aula de apresentação. Mostraves que os vários níveis de conhecimento se traduzem nisto. Que é, eu sei resolver o cu. Mas é um truque de circo. Pá, como um gajo faz, não é? Manda bolsa. Aprendi-o com o truque de circo. Ora, eu sou um profissional do software. Não são truques de circo, que eu sei. Eu gastei muito mais horas do que isso a aprender a quadrar. Percebem? E a pensar nas questões relacionadas com... E a exercitá-las e a verificar o que é que funciona. A ver o que é que não funciona. E experimentar de outra maneira. Percebem? E são muitas horas. E isso é o que se pede de um profissional de engenharia. E essa será a vossa vida. Se a quiserem. É nosso trabalho enquanto instituição e enquanto professores. Para garantir credibilidade para todos. Que só serão engenheiros nessas circunstâncias. Percebem? Portanto, isto vai-vos sair no pelo. Mas vai ser fixe. Ok? Não pensem. Aprender é fácil. Eu acho que a pior coisa que se pode fazer a alguém é dizer que é fácil aprender. Porque a pessoa, se não consegue perceber logo, sente uma pressão tremenda. Porque se calhar o mal é meu. Não percebi ainda. O erro é meu. Ouçam. É bullshit. Aprender é difícil. Vocês não imaginam os telefones que eu tenho com colegas dos meus professores. Também nós estamos sujeitos a termos que aprender continuamente ao longo da nossa vida. E nós resistimos a coisas novas. É a natureza humana. Está bem? Portanto, ouçam. Que sentem que é difícil. E vão sentir que é difícil. Sobretudo os que nunca pegaram nada disto. É porque é. Está bem? Eu estou aqui para ajudar. Vou-vos ajudar em tudo o que eu puder. Ok? Mas nunca poderei fazer o caminho por vocês. Não posso. Dê melhor as vossas. E tenham computador. Muito importante. Tenho que ter. Tenho que arranjar um computador. Ok? Muito importante. De alguma forma. Ok? Não é tão democrático quanto isto. Se for preciso venham para os laboratórios. Tenho que ter um computador. Não se aprenda a programar vendo. Eu costumo fazer uma pequena piada. Mas porque o Twitch não é X-Rater, não posso fazer a piada. Que é. Não se aprende a ver. É giro. É lúdico. Mas não é assim. Ok? É mesmo a fazer. Um gajo aprende. Um gajo. Um gajo. Um gajo. Pessoal. O binário. Eu sou binário. Desculpem. Mas é uma limitação minha. O mundo é multicolor. Não é? Não é? Portanto seja o que for aprende-se a fazer. Vai a ver. Vai a ver os outros. É bonito. Não se calhar sabe o que está a fazer. Ok? Não é do que eu vi a acontecer. Que eu participei. Eu só vi. Está bem? Está tudo trajeta individual. E é difícil. É difícil. É difícil. É difícil. E eu ajudo no que eu puder. Está bem? O que é que vos prometo? Em nenhum momento da minha boca vocês vão ouvir juízo de valor. No sentido de vos atacar. Se o fiz. Digam-me. Eu peço desculpa de imediato. O meu objetivo. Bater. A aprendizagem é algo que é muito vulnerável. A pessoa está a aprender. Não é? É fácil dar porrada num gajo que está a aprender. A pessoa está a aprender. É tão fácil. Quem o faz? Já tem nenhum momento que eu vos vou dar porrada. Posso vos picar. Ok? A minha intenção não é. Será picar? Então mesmo. Então. Mas é picar. É naquela... Ok? Se, em algum momento, a minha interação convosco não for de natureza bondosa. Chame-me a atenção. Por favor. Ok? Pedirei desculpa de imediato. Sejam bondosos uns com os outros. Que aliás, uma das coisas que o Twitch me tem ensinado é isso. É que a malta em geral, da vossa geração, é bondosa uns com os outros. É muito fixe. É mesmo muito fixe. Ok? Tenho-me ensinado muita coisa. A minha geração é uma pambada de velhos asiados. Velhos do caraças. Vão para os jornais. Quase que se matam uns aos outros. Camelos do caraças. Epá. E a vossa geração? É fixe. Há malta que aparece na Twitch que elogia-me. E não precisava de o fazer. Percebem? Não precisava. Mas faz isso. Ajudam-se uns aos outros. Há um Discord. A malta no Discord coloca dúvidas. Há outros gajos que vão e respondam. Percebem? Portanto, é uma geração que me tem ensinado muito. Portanto, eu acho que também tem a ver com muita coisa, não é? Com esta realidade. Portanto, a ideia que eu quero transmitir é ensinar. É só uma disponibilidade. Eu, na verdade, não ensino. Ok? A malta é que aprende. Eu estou aqui disponível para 1. Selecionar os temas de acordo com a minha experiência pessoal. 2. Colocar os ênfases nos índios que me parecem. 3. Responder às perguntas porque eu já fiz parte do trajeto. Mas não se ensina. Aprende-se. O trajeto é vosso. E eu. O meu compromisso convosco é tentar ser bondoso. E, ouçam, há muita cena fixe para fazer no mundo. Eu adoro jogar. Ok? Só que não posso. Se eu jogasse, eu não sei monetizar. Não é? Eu sou relativamente razoável enquanto gamer. Razoável. Agora, depois vejo os putos online. Acham que eu jogo COD? Acham? Não é? Ou FIFA online. Para quê? Para um puto qualquer de 10 anos me dá uma sove e molhar. Eu sou parvo. Eu sou maluco. Não sou parvo. É frustrante. E não há nenhum juízo de valor. Agora, aquele puto, provavelmente, está a apontar para uma carreira que para mim está completamente inacessível. De tudo. Eu tenho que ganhar a vida. E como o custo de chegar a Gamer Pro a ganhar algum dinheiro que se veja, o número de horas que eu preciso lá colocar é tanto. É pá. É pá. Não dá. O meu percurso está escolhido. E ainda bem que eu gosto dele. É este. Que é de fazer software. E olha. Parece que está lá sobre isso. E a malta escutar e fazer-me perguntas acerca disso. Agora, eu adoro jogar. Ah pá. Se adoro jogar. De tal maneira que já parti um iPad. Meu Deus. Mil e tal euros assim a andar. Com um chapadão. Quem nunca, não é? Quem nunca. Com um Clash Royale. Passei-me. Então no último milésimo de segundo eu carrego e não acontece. Leg. Passei-me. Chapadão. Partiu o ecrã. Mil euros com os porcos. Passei-me da cabeça. Agora eu não tenho iPad. Como vêem, não é? Porque eu tinha um iPad para fazer uns desenhos online e tal. Acabou-se o iPad. Foi-se. Acabou. Foi o ecrã. Foi a bordo que entrou em curto. Passou-se todo. Mil euros a andar. Ai. Como que caralho. É verdade. É verdade. É verdade. Noiago. Nunca é tarde. Mas às vezes é uma questão de timing. É o que o Noiago diz. Pois é. Podes crer. A pessoa pode mudar de vida. Nunca é tarde. A questão é qual é a motivação. Imaginem. Eu não gosto de mentir na cabeça. Se eu quero ser Gamer. Damn it. Epá. A questão é. Mas quer mesmo? Epá. Se eu estivesse frustrado com aquilo que faço. Se calhar o risco fazia sentido. Epá. E pior. Eu não sei o que é isso de ser Gamer. Porque isto de jogar nas horas livres não é a mesma coisa que por muitas horas livres que um gajo tem. Eu lembro-me. Eu na vossa idade acontecia-me. Levantava os olhos. Ai. O que é isto? Isto é dia. Quem nunca não é? O quê? Já nasceu. E lá fora estão querendo almoço. Daí. Quero. Daí. Isto claro. E não era online. No meu tempo. Como calculo. Epá. Isso não me dá dinheiro. A mim não me dá dinheiro. E portanto. O que é que eu faço? Tenho técnicas. Tenho técnicas para lidar com isso. Por exemplo. Eu não instalo nada. É sagrado. Não instalo jogos no meu computador. Não. Ponto. Porquê? Porquê? Não é? Porque eu adoro jogar. Ok. E então o que é que eu tenho? Uma PS4. Que em breve vai ser uma PS5. Ok. Agora estou a jogar Sekiro. Também estou a jogar NBA 2K20. Muita forte. Aquilo. Gosto muito. Também jogo Red Dead Redemption. Muitos jogos do Lego. Como o Puto. Enfim. Mas. Dá para perceber. Ainda não acabei o Sekiro. Não é? Certo? Epá. Hei de acabar. Como acabei o Bloodborne. E outros. Antes. Quem conhece esta franchise sabe do que é que eu vou falar. Aquilo são jogos à antiga, homem. Aquilo são jogos à antiga. Esta cena dos jogos. Que um gajo gasta 30 horas e acaba. É uma cena moderna. Não sei se vocês achavam. No tempo em que para mim apareceram os jogos. Os jogos eram texto. Estás assim. À esquerda encontra-se isto. À direita aquilo. E tal. E tu? E o que é que fazes a seguir? Escreves uma string de texto. Entra. Se virem o documentário da Netflix sobre a forma como a indústria dos jogos foi avançando. Veem. Eu jogava àqueles jogos. Eu andava semanas a pensar. Estou naquela sala. E agora faço o quê? Porque não é ir ao Youtube. Não é? Então como é que é? É isto que anda estúpido. Não, homem. Aquilo. Ok? E ali. Neste caso. No caso destes jogos. Desta franchise. Aquilo é mesmo um kit de mãozinhos. Aquilo é. E depois é pior que isso. Há uns que são baseados em dodges. Outros que são baseados em parry. Por exemplo. O século não é dodges coisa nenhuma. É parry. É a século de defender. Não é? Quem joga sabe. O que é que eu estou a falar. Bom. Para perceberem. Eu gosto mesmo de jogar. Ok? Então eu arranjei uma disciplina própria. Que é. Para não desvir a saga. Só jogo na playstation. Não é? Porque seja a melhor. É porque funciona para mim. Gosto daqueles jogos. E porque quando lá estou sentado. Sei que lá estou sentado. Percebem? Portanto. Eu quando estou. Naquela sala. Que eu tenho reservada para o efeito. Uma mega bruta de uma televisão. Com a consola e o caraças. Eu estou a jogar. E ao final de uma hora. Sentado ali. Eu sei que estive a jogar uma hora. Percebem? É o meu método. Cada um usará. Agora. Que eu gosto de jogar a rosto. Muito. Mesmo. Ok? Portanto. Nunca vão ouvir de mim. Juízo de valor. Assim cada forma. Como gerem o vosso tempo. O que é muito importante. Perceberem. Que vocês já percebem. Não estou aqui. Agora trago aqui as minhas verdades. Agora é que eu percebi. Não, não. Estou só sublinhado. Não é? O tempo vai determinar tudo. O tempo que gastarem. Ok? Pronto. Dito isso. Podes querer, meu. Às vezes é... Baticarani. Antigamente vinha... Eu não... Bgamer. Há malta aqui na Steam que são cotas como eu, meu. Porque a malta comprava as ristas dos jogos. Para ver. Ai! É bem esta dungeon. E o caralho. É bem. É bem. É bem. Enfim. Pois era, meu. Nem mais. Bom. Epá. Pronto. Dito isto. Estou-me a alongar. Como já perceberam. Sou um tagarela do caralho. Vocês adoram conversar. Ok? A vida tem tanta coisa interessante. Percebem? Eu programo em todo o lado. Eu programo no café. Às vezes programo com meus filhos à volta. Porque programar é pensar em soluções. Não é carregar em teclas. É pensar em soluções. E esse trabalho é profundamente gratificante. Para mim, pelo menos. Porque não existia nada. Eu arranjei uma solução e agora existe qualquer coisa. É criativo. É uma coisa muito bonita. E vocês vão perceber que eu a gosto muito. Ok? Vão perceber isso. E se vocês. Os que programam. Já programaram. Provavelmente estão aqui por isso também. É fixe. Querem saber mais sobre. Ok. Bom. Estou. Estou. A máscara retira-me aqui. Capacidade respiratória. Estou aqui meio que nem posso. Estou aqui. Ok. Questões operacionais. Estou no módulo. Só uma. Que acho que é importante o suficiente para falar aqui outra vez. A avaliação. Uma coisa é. Vocês fazerem o vosso percurso. Outra coisa é. Nós. Enquanto instituição. Isel e professores. Temos a responsabilidade de no final vos atribuir um badge. Não é? Um gajo. Eu tenho 14 perfelos. No PS. 14. Ok. Não é muito. Isto também não é pouco. Bem sei. Platinei vários jogos. Platinei vários jogos. O que é que eu estou a falar? The Badger. Platinei vários jogos. Platinei o God of War. Ok. Platinei o Spider-Man. Platinei alguns jogos. Quer dizer que gastei lá muitas horas. Nesses jogos. Não num dado instante. Tempo. Durante um tempo. Eu andei 6 meses para acabar a The Witcher. Imaginem vocês. Que não é complicado. É só extenso. Ok. E há jogos que simplesmente eu percebo que não posso jogar apesar de adorar. Vou pensar no Skyrim. Ok. E afins. Não tenho tempo para aquilo. Não tenho vida. E adoro aqueles jogos. Portanto tenho badges. Nós vamos-vos dar um badge. Se eu merecerem. São duas coisas diferentes. O percurso individual e o badge que adquirem no fim. E eu aqui cumpro-me. Ou faz parte das minhas responsabilidades infelizmente. Porque é uma parte que eu não gosto de fazer. Mas tenho que fazer. É dar-vos um badge no fim. Ou não. Percebem. No final da disciplina. Eu vou dizer sim. Esta pessoa sabe o suficiente. Para dizer que tem o badge de aprovação da disciplina. E mais. Vou quantificar aquele badge. Bronze, silver ou gold ou platinum. Ok. Vou quantificar também. Detesto fazê-lo. Ok. Mas é necessário. Porquê que eu detesto fazer. Porque por muito que se tente. A avaliação. Que a avaliação seja objetiva ou mais objetiva possível. E justa. Toda a gente sabe que isto não é bem assim. Porque as circunstâncias individuais e pessoais de cada um mudam um bocadinho. Seja como for. As regras estão estabelecidas e são conhecidas para que todos as consultem. Que regras são essas? A avaliação é composta por dois elementos. Uma avaliação individual e teórica. Natureza teórica. Composta por um teste e umas fichas. Cujas os pensos coletivos podem ver no módulo naquela forma. E uma avaliação prática que resulta de uma discussão. Sobre um trabalho prático que será realizado em grupo obrigatoriamente. Ok. Não é negociável. Não existem bases de código feitas por um indivíduo. Existem algumas que nasceram assim. O Linux, por exemplo. Mas não são a regra geral. São as exceções. São gás brilhantes que se atiram a um objetivo e entram naquilo a vida deles toda. Ok. A nossa indústria não é composta por bases de código dessas. É composta por bases de código feitas por comunidades. Equipas de profissionais de todos os créditos, de todos os backgrounds. Portanto, as bases de código atuais refletem a natureza humana. E, portanto, é fundamental adquirirem desde já hábitos de trabalho conjunto. Ok. Essa é uma razão. A outra é uma questão só operacional. São 36 alunos por turma. É incansável fazer uma avaliação de 36 trabalhos. Percebem? Não é suportável. Não dá. Se fosse por um bom objetivo, imaginem. É pá. Sim, dá um grande trabalho, mas é muito importante. É que é exatamente o contrário. Não é nada importante. O que é importante é começar a treinar as skills de trabalho colaborativo. Porque eu, às vezes, acho que a única dificuldade que a malta tem é de não se conhecerem uns aos outros e de não conseguirem facilmente. Porque parece-me que esta geração está habituada a colaborar facilmente. Portanto, o que é que eu sugiro? Mas vocês saberão. Tentem encontrar pessoas que tenham objetivos semelhantes aos vossos. Ok? Exemplo. Imaginem que alguém queria fazer grupo comigo. Normalmente o que acontecia era que eu estabelecia um grupo e depois fazia grupo com ele no resto do curso. Acabou. Raramente não funcionava. O que eu dizia era muito simples. Eu quero ter 20. E tu? Não queres ter 20? Então não fazes grupo comigo. O que é que eu quero dizer com isto? Converse-me. Estabeleçam objetivos. E os objetivos não têm que ser em termos de quantificação. De nota. Não é isso. Tem a ver com em termos de disponibilidade. Para terem uma ideia, eu estava a terminar o curso e capotei o meu carro na IC19. Um incidente estúpido. Ouçam. Eu ia devagar. Mas ia para casa. Iamos todos. Iamos cada um no seu carro. Éramos finalistas. Estávamos a terminar o curso. Estávamos a fazer um dos projetos. E numa das curvas da IC19, mesmo no dia de chegar aquele luxo, eu vou à esquerda. A andar relativamente devagar. E à direita há um tipo que, assim que sai da curva, apanha trânsito compacto e assusta-se. E guino ao carro para a esquerda. Eu, quando o vejo, a fazer menção de vir para a minha faixa, assusto-me. Assusto-me que também não era muito experiente. Se calhar agora acontecia-me o mesmo. O carro também era uma carroça do Caraças, não é? Enfim. Epá. A combinação de fatores resulta em que eu guino, o carro entra em seguida, em derrapagem, porque havia alguma areia. Bate no separador central, assim, desguei-lhe e faz isto. Tuca. Vira ao contrário. Bom, os meus colegas, salvo seja aulas de borla. O conhecimento deve ser assim. Ok? Porque nunca é de borla até porque a gente depois põe naquilo é que é. Uma coisa é ver as aulas, outra coisa é tê-las. E então o que é que aconteceu? Capotei e tal, porque não é o meu pai. Não, porque era vivo, ó pai. Epá. Olha, aconteceu-me aqui uma cena. E ele impecável. Tudo bem. Eu vou já mandarem um roboque. E os meus colegas... Desculpa. E os meus colegas estavam todos feitos. O gajo captou o carro. Isto não há carro de trabalho para ninguém. Vai tudo para casa. Não. Então e agora para o que é que a gente faz? Vamos trabalhar. O que é que a gente ia fazer? O carro vai no roboque e a gente... Eu vou no teu carro e vamos trabalhar. Para perceber... Um aluno finalista é isto que faz. Eu não sou especial por causa disso. Isto vai-vos envolver tanto ou não que isto passa a ser a vossa primeira prioridade. Porque vai determinar o vosso futuro em certa medida. E claro, é o melhor lugar. Se vocês conseguirem sentir isso por este curso, nós não defraudámos as vossas expectativas. Percebem? Esse é o nosso desafio. É fazer com que vocês se sintam realmente apaixonados e motivados por esta vida. Que deve ser feita. Tem muitos feitos, claro. Está bem? Ok? Bom. Não tenho mais nada a ver. Tenho muita coisa para dizer, mas não vou dizer agora. E vocês? Tem alguma coisa para perguntar? Desculpem a seca. Enfim. Consultem o Moodle. Ok? Lembrem-se. Eu vou ajudar no que eu puder. Certo? Ajudem-se uns aos outros. Conversem-se sobre. Porquê? Porque estarão mais próximos uns dos outros do que eu de vocês. Com certeza. Porque estão em pontos do trajeto semelhantes. Percebem? E preparem-se para trabalhar. A minha filha adora... É artista. O que é que uma vida aconteceu? É artista. Quero ser artista. Uma coisa que eu não sei... Bola! Sabem? Bola. Zero. Ok? Sou uma bota da tropa. E ela tem muito jeito mesmo. Não sei de onde é que vem os géneros. Provavelmente da mãe. Ou de alguém de alguma ascendência que eu desconheço. Quero ser artista. Imaginem vocês. Quero ser artista. Enfim. E entrou na Antónia Rui. Conhecem a Antónia Rui? Pronto. Então eu vou dar a cabo dela. Aquilo não é brincadeira nenhuma. A mulher nem dorme. Nem dorme. Também tinha uma amiga, uma grande amiga minha, que me avisou logo. Olha. Paz para lá. A escola é fantástica. Eu vi as coisas todas. Gostei. Realmente. São pessoas estranhas. Um dia destes ela vai-me aparecer como crista roxa. E dois picos a sair assim de lá. É uma escolha dela. Ela é que sabe. Ou com um prato metido aqui no lábio. Uma cena marada qualquer. Não sei. É a vida dela. Ela é que sabe. Mas não me admirava nada. Não é? Ou sei lá. Ou só com metade do casaco vestido. Também já vi. Nunca viram. Só metade. Vesti o casaco todo. Não é fixe. Agora metade. Pá. São formas de expressão individual. Que a gente não deve julgar. Eu pelo menos tento não julgar. Posso achar. É pá. Mas pronto. É uma escolha individual. É uma expressão. E o nosso corpo é a nossa forma preferencial de nos expressarmos. Há quem goste, não é? Fazer tatuagens. Eu não faço por razões óbvias. Porque é mais ligar os pontos. Tipo aquelas drogas de ligar os pontos. Não devem ir. Mas eu tenho muitos sinais. Portanto isso era quase o exercício de ligar os pontos. Mas há quem ponha tatuagens. Há quem faça piercings. Enfim. Depois há quem use isso na roupa. Pá. Como? Funciona. Como funcionar? Tento não julgar. Mas disseram-me logo. Essas pessoas algumas são esquisitas. Mas olha que aquilo é mesmo sério. Não é vai para ali quem não quer fazer nenhuma. É uma grande escola. Esta pessoa que eu estou a falar foi lá a professora. Também. É a professora lá. E diz-me mas olha aquilo não é brincadeira. Aquilo é mesmo. Há sério. É duro. Não é que é mesmo. Para já eu gostei muito de levar-vos as pessoas. São mesmo fiches. Gostei dos professores. Gostei dos colegas. Ela diz que gosta muito. Apesar do contacto ser assim agora. Muito regulado. Não é que não é fiche. E depois. É mesmo a sério. É trabalhar. E aqui. A risco de dizer é paz. Pronto. Agora. Porque eu sei que os vossos recursos são finitos. Eu não quero com isto. Puxar a brasa à minha cerdinha. Ok. Não é acerca disso. É acerca de. Estão a ver este boneco. Está acessível através do site do C6L e provavelmente também estará acessível no Moodle. Eu posso pôr um link. Aqui. Isto. É a estrutura curricular do curso que vocês vão. Para o qual se candidataram e obtiveram vaga. Ok. É a estrutura curricular do vosso curso. Olhem para as setas que revelam dependências. E vejam lá. Ok. O que é que é conhecimento complementar e o que é que é conhecimento estruturante. E... Decidam. Está bem pessoal? Pronto. Volto a dizer. Estou disponível. Sai-me um artista desenvolvido. Eu canto na máquina como não. Não. Foi uma artista. Epá. É a cena dela. Pronto. E eu quero é que ela seja feliz e que goste daquilo que faz. E tem mesmo gente. Não sei como é da minha. Graças da minha. Pronto. Epá. Gostei muito deste bocadinho. Faltam cerca de 15 minutos para terminar a nossa conversa. A malta aqui presencialmente, porque é o primeiro dia, tenta ser muito tímida e pouco participativa. Eu tenho muita falta. Sinto falta de interação. Que eu sei que assim que vocês se apanhem online. Ah, caraças. A malta vai se libertar um pouco. Porque essa é a forma que está mais habituada a interagir. Eu entendo. E curto. Gosto disso. E, portanto, interajam comigo uns com os outros. Façam perguntas. Epá. E vamos embora. Façam grupos. Epá. Como é que vão... Lembrem-se que tentem pensar nisso. Sejam cándidos uns com os outros. Diga. Epá. Que são muito difíceis na vida. Faz parte. Ok. E há momentos da nossa vida em que nós não somos capazes de dar tanto quanto gostaríamos. Simplesmente porque não estamos bem. Não conseguimos. Acontece. Ok. E pronto. E se formos transparentes relativamente a isto. Ok. Eu vou-vos contar esta história que me perturbou bastante. A ponto de tentar mudar drasticamente a forma como eu interajo convosco. Era uma vez um rapaz que eu tenho em muita consideração. Que eu trabalhei com ele. E trabalho com ele. Não com tanta frequência. Mas trabalho com ele ocasionalmente. Na empresa em que eu colabore. Que... Certo dia estávamos a almoçar. E tenho muito boa consideração. Certo dia estávamos a almoçar. Ele e o colega de grupo dele trabalhavam comigo. Certo dia estávamos a almoçar e ele disse-me. Sem nenhuma mágoa. Ok. Ele estava magoado comigo. Não estava... Não estava ressabiado. Não estava nada. Mas comentou o seguinte. Comentou que... Certo dia na discussão de uma disciplina do segundo semestre. Eu tinha dito na discussão o seguinte. Ao colega dele. Ao colega dele. A ti. Contratava-te já. A ti. Não. Disse isto. Ironia do caraças. Ok. Estavam os dois. Ao trabalhar comigo. Ok. E sim. Eu tinha tido uma palavra a dizer sobre o assunto. E que ele fez-me pensar. Porque eu sei quem é a pessoa. E sei o que é que ele estava a passar naquela altura. E sei que foi circunstancial. Porque eu agora vejo. Percebem? Isso ensinou-me uma lição muito importante. Que é eu não devia ter dito aquilo. E não precisava de ter dito. Limitava-me a classificar, que é o meu trabalho. E não dizer aquela atrocidade que eu disse. E jurei para mim. Para nunca mais. Perdi-lhe desculpa. Desculpa. Um gajo. Não é porque é professor que sabe tudo. Ou que não faz coisas parvas. Foi uma estupidez. Enorme. Que eu fiz. Munido de toda a convicção de justiça. Que é justo. E pensei. É uma forma fácil de transmitir a ideia. E tu. Estás muito bem. Tu. Não. O que é que se passa? Só que. Foi assumido. Entre os dois. Ele disse-me. Paulo. Tinhas razão. Eu na altura estava a lidar com outras coisas. Como sabes. E eu pedi desculpa. Eu não precisava de ter dito aquilo. Achei que era uma boa maneira. Mas a classificação era suficiente. Bastava. Classificar. Tens X. Ok? Ok. E calava-me. Não era preciso dizer mais nada. Enfim. Todos nós fazemos coisas que mais tarde nos arrependemos. Por muito boa que nossa intenção seja. Nem sempre temos toda a informação. E portanto a única coisa que eu estou a tentar dizer. Contar-vos com esta história. E dizer. Sejam sobretudo transparentes uns com os outros. Ok? Eu vou tentar nunca fazer juízo de valor. Porque aquilo que eu lhe disse. Se eu soubesse o que ele estava a passar. Nunca tinha dito. Portanto foi um juízo de valor. Eu achei que ele não fazia melhor porque não queria. Percebem? Percebem? O que é tristíssimo e sobretudo estúpido. Não é? Foi estúpido. Portanto foi uma lição. Que eu aprendi. E que serve sobretudo para vos dizer. É pá. Sejam transparentes com os vossos colegas. O mais possível. Não precisam de revelar detalhes. Basta dizer. Estou com problemas graves pessoais. Não tenho tempo. Ok? Não consigo. Preciso de. Ok? E é uma decisão conjunta. Está bem? Quanto mais transparentes formos acerca disto. Diria eu que melhor o universo nos vai tratar. Mas, pá. O que é que eu sei? Acabei de vos dizer que isto está coisa... Isto foi há 10 anos. Fiz uma estupidez desta. Achando eu que estava a dizer uma coisa do jeito. Portanto. Ok? Enfim. Está bem? O pessoal está a fazer comentários. Os outros profs e tal. Ok. Pronto. É pá. Tenho alguma coisa para me perguntar. Desculpe. O meu cérebro está a todo lado. Diz. Em relação ao... Em relação ao... As aulas, a maior parte delas vão ser remotas. O que significa que... Não. Ok. Se tiveres condições financeiras para comprar um portátil, é interessante pensar nisso. Ok? Eu tenho um desktop. Eu sei que percebi. Eu percebi. Tendo um desktop, atualmente este semestre, a maior parte do tempo, a gente vai passar o semestre online. Eu vou estar a fazer... A dar aula no Twitch. Se for aulas práticas, vamos fazer via Zoom. Ok? Portanto, significa que podes estar no teu desktop em casa. Ok? Este funcionamento inicial de PG é inicial. Provavelmente na próxima semana nós já não estaremos aqui. Estaremos online. Estás a ver? Portanto, não é uma questão urgente de resolver. Ou seja, para já, para ontem, para amanhã. Agora, se por ventura tiveres condições financeiras para comprar um portátil, recomendo que o faças. Para tornar-se-á a tua ferramenta de trabalho. Se disser, pá, mas é complicado. Tranquilo. Tens um desktop? Vais conseguir safar com o desktop. Ok? Remédio. Em relação aos... Aos trabalhos de trabalho... Três. Em relação aos trabalhos de trabalho... Três. Em relação aos trabalhos de trabalho... Em relação aos trabalhos de trabalho... Percebo. Por dificuldades operacionais, eu diria que devia de ser da mesma turma. Seja como for. Imaginem vocês que estão... Que têm história antiga com uma alta de outra turma. Pá, excepcionalmente, a gente pode ver o que é que se pode arranjar. Imaginem, pá, eu sou colega daquela pessoa há... Há cinco anos, pá, há três anos... Aí trabalhamos bem bem em conjunto e gostava de continuar a fazer. Só que nas inscrições ele ficou no lado e eu fiquei no outro. Pronto. Tudo bem. A gente tenta acomodar isso. Ok? Mas é excepcionalmente. Idealmente se está dentro da turma. Por dificuldades operacionais. Tem que haver uma discussão. Essa discussão tem que envolver um professor. Esse professor será o professor da turma. E será o professor que mais interação tem tido com os alunos. Até por uma questão operacional. Excepcionalmente. Sim. Vamos tentar acomodar... Isso se for mesmo... Se for possível. Está bem? Mais? O primeiro trabalho vai ser uma pequena brincadeira gráfica. Vai ser um smile. Aparecer. E depois com umas teclas reduz o tamanho. Aumenta o tamanho. E fixe. No final. Esse é o primeiro trabalho. Que é em breve. No final. A ideia vai ser um jogo. Um joguinho. Está bem? Mais? Qual exatamente? É surpresa. Vai ser um arcanoide. Vai ser um arcanoide em princípio. Está bem? Pronto. Não consigo guardar. Vai ser um arcanoide. Arcanoide. Não conhecem? Epá. Oh. Nós somos um bando de velhos, meu. O que é que tu esperavas que fosse? Um... O quê? O LOL. Claro que não, mesmo. Ah... Arcanoide. Isto. Algo desse jeito. Está bem? Ok? Epá. Nunca vi um vídeo. Nunca vi um vídeo. Pronto. Este é Edu e Ray. E estes são Barner. Os ultimos de computadores. Pronto. Mas veem? É isto. Trinta. De gameplay. Há sempre tranzão, não é? Ah não. Não é estranho. Mas são poucos. São poucos. Ah... Não é a parte da malta. E aí... Olha a música. Tão bom, meu! É evidente que acabei isto. Acabei isto, evidentemente. Muito bom. Arcanoide. Será uma versão simplificada disto, como calcou. Isto tem modelos físicos sofisticados. Há de ser uma coisa inspirada nisto. Está bem? Mais perguntas? A menos que a gente mude a opinião entretanto. Mas a última vez que falámos, os professores da disciplina... Imaginámos que esta seria uma forte possibilidade. O IDE que a gente vai usar... A crescer começou no bigode, não. Que atrofio com esta cena. Nós vamos usar como IDE o IntelliJ. Ok? Sim. Mas o IntelliJ é só uma ferramenta para um fim. Isto eu vou-vos explicar com algum detalhe. É só uma ferramenta. Não têm que usar o IntelliJ. É o que eu uso e, consequentemente, será mais fácil para mim ajudar-vos a compreender o que é que estão a fazer com o IntelliJ, mas... O que é importante que percebemos é que nós vamos escrever programas em Kotlin que executarão numa JVM. Isto é que a gente precisa perceber. A forma como a gente coloca o problema em execução pode ser na linha de comando. Não tem que ser usando uma coisa com o IntelliJ. Está bem? Mas a seu tempo a gente vê isso com alguma calma. O que é importante é... Vão ao módulo que tem lá na metadisciplina. O Pedro pôs lá as ferramentas a instalar. Tratem de instalar isso tudo. Fazer setup. Está bem? Está bem? Mais cheio possível. Está? Pronto. Epá, isto. Isto tem 50 níveis. 50. E acaba com uma mega cabeça. Já foi há muitos anos. Eu era alt-pro também no Pinball Action. Uma vez viram? Pinball Action. Aquele gajo é retro. O teu pai joga? Os teus pais gostam de jogar? Ah, então é isso. Estás por cá. O... Ouçam. Eu metia uma moeda. Isto é do tempo das arcades nos cafés. Eu metia uma moeda e aquilo era tudo meu. Eu ia-me embora. Pá, queres ficar com os créditos? Queres lá cá alguém. E passava. Era mega-pro, meu. Pá. No tempo para jogar era assim, não é? Jogos a sério. Depois tinham o Spectrum em casa. Tens? Ah, mas uma Pinball física. Sim. Ah, ok. A Pinball Action era esta. Queres ver? Era isto. Olha-lhe esta maravilha. Era isto. Isto é um dos ecrãs. Tinha vários quadros. Isto é um deles. Também tive um Amiga 500. Isto é um dos ecrãs. Um certo coi. Não mete cá a moedinha. Moeda. Joga. Epa. Era o... Estou-me bom, meu. Bom, desculpem. Estou-me a entusiasmado. Estou-me a entusiasmado. Estou-me a entusiasmado, é? Pessoal. Mais perguntas? Não sei responder, ainda. Está bem? São... Não sei responder, ainda. Sim. As fichas serão no horário das aulas, provavelmente serão online via Moodle. Porquê? Porque essas não têm o mesmo peso do teste. O teste vai ser presencial. As fichas não é preciso ter uma nota mínima, tanto quanto sei. Acho que não são eliminatórias. Mas depois vou confirmar. Se pudesse chegar agora aqui ao Muro, eu já não dou PG há muito tempo. Eu vim dar PG por força das transformações a que o PG está a ser sujeito este semestre. Programação, PG-formação. Há aqui alterações importantes e eu fiz questão de vir dar, mas em geral estou nos semestres mais adiante. Já não dava PG há muito tempo. Portanto, também se não estiverem a perceber alguma coisa, eu tive este verão a experimentar, vou dar uns videozinhos com uma linguagem mais acessível, a falar para a malta iniciada, aprendiz. Para me treinar também. Portanto, se a minha linguagem não for fácil de perceber, por favor, digam-me. Porque o perfeito é meu. Estou a admitir que vocês compreendem determinados termos que se calhar ainda não compreendem. Portanto, digam-me. Isto é o planeamento de PDM, não é nada disto. Isto é o planeamento que ainda está em construção da PG. Está tudo estabelecido até aqui. Aplicação Semana. Até aqui. São 5 semanas. O resto está aqui para baixo. Mas, está em trabalho ainda. Está bem? Está aqui em trabalho. Abaixo. O que é que eu queria mostrar-vos? Queria ver se já conseguia fazer isto. Já está vindo. Ok. Já está vindo. Queria mostrar isto. Estão a ver as regras de avaliação que estão aqui. Terá de ser maior ou igual a 8 valores? Sim. Vou confirmar com o Pedro. Se isto não é um erro copy-paste, pode ser mesmo o objetivo de ser eliminatório. Era eliminatório dos meses passados. Como te digo, a disciplina está em mudança. Há, todavia, aqui um conjunto de aspectos que a gente não pode modificar. Mesmo que discordemos deles. Porque é o compromisso que está feito. Está publicado em Diário da República. E, portanto, não podemos alterar facilmente. Vou ter que perguntar-lhe como é que ficou. Mas, se tais-me dizer que os feitos do passado foram assim, provavelmente continuará a ser. Vou ver o que é que está em Diário da República. Se é isso. Se não. Seja como for, o que é que eu vou pretender fazer? Nessas fichazinhas. Eu vou tentar tornar as fichas o mais acessível possível. E focar-me no essencial. Eu vou tentar fazer fichas que se focam no essencial e não no acessório. Percebe? Isto não é acerca de conhecer todos os detalhes cabralos da linguagem. Não é acerca disso. É acerca de conseguir compreender um conjunto de ideias fundamentais. Está bem? Portanto, isso é o meu compromisso. Vou tentar fazer isso. Está bem? Portanto, para que isto não seja um problema. Basicamente, é isto que eu estou a dizer. Ok? Mais perguntas, pessoal? Bom dia-se cá para o Marcelo. Como é que é? Estás bem? Fica bem, Bluewind. Vai-me fazer para as tuas aulas. Estás aí a abuminar, man. Vai lá, meu. Ok? Aqui, ferramentas e downloads. Ok, pessoal? Sigam isto. Qualquer coisa. Muito importante. Interajam comigo via Select. Select está aqui. Eu vou, provavelmente, o que é que eu vou fazer? Vou partir o vídeo. Ainda não sei o que é que vou fazer com o vídeo. Isto vão ser as três horas de vídeo. Seja como for, eu vou publicar o vídeo no Youtube. Está bem? Se será só o vídeo da primeira metade. Ou se ponho as três horas. Ninguém vai ver três horas. Objetivamente. Não é? Mas eu gosto de pôr. Para quê? Para a malta, se quiser recuperar alguma parte da conversa. Ir àquele sítio e tal. Não faça o trabalho extra de marcar os pontos no vídeo dos temas. Peço desculpa, mas isso exige um trabalho de pós-produção. Muito intenso. E eu sou alto nulo nisto. Percebem? Peço desculpa por não ser capaz de, quando publico os vídeos, pôr os pontos aqui. Este instante temporal é isto, este instante temporal é aquilo. Não vou ser capaz de fazer isso. Peço desculpa. E lembrem-se que são vídeos diálogos. Não são vídeos que foram um tema e vou gravar. Parou. É sempre mais prolixo, mais extenso. Tem um gajo a esbracejar, a fazer rir. Ou a rir de forma parva, porque fazem-me mais rir a mim do que eu faço rir os outros. Enfim, só a minha parbuíça é que faz rir. Ok, Mário Souza. Um abraço para o Brigadinho. E, basicamente, tenham cuidado com os headphones. Não tiverem a ouvir, porque às vezes solta-se uma gargalhada com ischa-tímpano. Não é para o mal. É a força do hábito de estar aqui, percebem? Aqui a pessoa tem que projetar a voz para chegar lá ao fundo. E tu ouves, não ouves? Claro que ouves. Até os gajos lá em baixo ouvem. Não ouvem! Toda a gente ouve. O pessoal do outro lado da escola ouve uma vez. que me ganham. É para estar que há pouco barulho. Alguém lá em baixo. Desculpa! Porque eu vejo vocês vêm. Estou com a porta aberta. Bom, aqui. Sigam isto. E há uma coisa importante. Ferramentas de downloads. Eu vou começar lento. Mas, por favor, tentem resolver a questão das ferramentas à exata. Precisam de exercitar. Percebem? Não é porque compreenderam o que eu disse. É a história de ver. Não é porque viram e percebam-vos bem que o sabem fazer. Façam. Exercitem. Numa fase inicial não se distraem. Porque quem já programou numa fase inicial vai sentir aquilo. Ah! Eu já percebo isto. É fácil distrair-se. Haver momentos em que distrai. E que deixa passar uma ideia fundamental. Sabem que eu vou tentar repetir essas ideias ad náudem. À exaustão. Vou repetir as mesmas ideias fundamentais muitas vezes. Para que se torne absolutamente evidente. Porque aquilo é importante. Vou tentar fazer isso. Ok? Portanto, aqui. Vejam as ferramentas. E depois, aqui na nossa turmazita. Na nossa turma. Está aqui o Zoom. Vão ver? Aqui. Está aqui o Select. Inscrevam-se. E está aqui a playlist. Porque ainda não tem nada. Mas vai passar a ter. Ok? E depois aqui. O repositório GitHub. Provavelmente eu vou pôr lá coisas. Mas para já ainda não tem nada. O livro. Home do Kotlin. E as referências que fui fazendo. Estão todas aqui. Ok, pessoal? Vamos usar Kotlin. Só. Ok? Ficará evidente para vocês à medida que formos avançando. Eu vou apresentando as construções da linguagem que são necessárias a expressar as soluções que a gente precisa. E vou explicando o que é. E vou, se vocês tiverem, se souberem outra linguagem, façam essas perguntas. Então, mas espera aí. Na linguagem tal é assim. Porquê que agora é diferente? Se quiserem fazer esse tipo de perguntas. Depois façam. Eu só tenho que vos dizer. Eu não sei suficiente sobre Python. Sei umas coisas. Mas muito pouco. Portanto. Agora. O resto das linguagens que vocês responderam. Dizendo que usar. C. C++. C Sharp. JavaScript. Java. Eu conheço aquilo tudo. Swift. O que é que eu sei mais? Assembly. Claro. Do nosso curso tem que saber Assembly. Pelo menos até certa medida. Mas o quê? Swift já disse. Objective-C também são umas coisitas. Scala. Também são umas coisitas. TypeScript. Pouco. Mas também são umas coisitas. Ou seja. Sou capaz de raciocinar de uma série de linguagens. Está bem? Mas quando não sei de globo. Olha. Eu sou de linguagem. Não sei nada. Desculpa lá. Se eu não souber. Não sei. Está bem? Ok? Também é para vir para Scala. Mas já vai. Foi há tantos anos. Já não sei nada daquilo. Ok? Mais pessoal. Vemos online na próxima semana. Portanto. Se eu nada disser. Segunda-feira. Invariavelmente segunda-feira será online. Ok? Twitch está ali. Vemos online. Slack. Para certificarem que eu vejo as vossas mensagens. É Slack. Podem ensaiar o chat. Ok? Já agora. Vou partilhar com o bosto. Mas. Se vocês forem aqui a Twitch. O que a malta está a ver é isto. Com algum atraso. O que a malta está aqui a ver é isto. Ok? Deixa-me tirar o som. Tem que tirar o som. Tem que tirar o som. Tem que tirar o som. Ok? E estou aqui. O chefe e tal. Olá alunos. Oh meu Deus. Eu sou famoso. Pá o pessoal. O pessoal é muito fixe. Está bem? Pá. O pessoal é muito fixe. Está bem? Ocasionalmente passo ao troll. Mas o pessoal. Tem que ir modos. A malta aqui coge logo. Ok? Logo. Levam logo a bota. Vão logo a andar. E pá. Aí quase já nem aparecem. Ok? Pronto. Às vezes. Alunos vão se ver like. Pronto. Provavelmente o que está a acontecer. É possível que alguns colegas possam estiver um bocadinho. Agora estejam-vos a ver aí. Com curiosidade. Porque é normal. Isto também não custa nada. A malta está a olhar. Está bem? Como é que é pessoal? Um olá mundo. Ainda não. J. Leites. Ainda não. Vamos fazer mod moncas. Está bem pessoal? Fiquem bem. Gostei muito deste bocadinho. Agradeço-vos muito por terem aparecido. Ok? É muito fixe. Obrigado. Mas pronto. São tempos complicados. Pessoal. Força. Obrigado. Fiquem bem. Cuidem-se. Fiquem bem. Força. O programa é no Mac, não é? Sim. É que ela se vê para o lado direto e para o lado esquerdo. Tem no Mac? Tenho. É onde? Só que no meu Mac eu nem conheço. Não o vejo. Pois, não o vejo. É assim. Visto? Ok, então é option 6.8. Ok. E depois para o lado direto é option 6.9. Ok. Eu queria se compreender as suas ideias porque não está claro que eu digo ok. Não, já. Não, mas isto ouve. É pá. Eu já nem penso. Sim, sim. Ao início atrofia. Pois já nem penso. É como eu não vou. Não devo ver. Não tem problema. Quando eu tentava andava a copiar do chip. Não, mano. Não. Isto não é vida. Eu tenho uma pergunta que me esqueci. Sim. Diz. Comenta algum dos guias da Twitch. Nada. Por exemplo, sei que tem na Twitch o guia de aprender a programar com Coca. E também no YouTube também. Acho que tem lá a programação one on one. Uma coisa assim. O que é o que eu fiz? Sim. É pá. Sim. Por que não? Não vou seguir aquela ordem exatamente. Aquilo foi pensado para a minha filha. Mas sim. Vê. 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 O que é que acha? E já agora entro em outro nível? É quatro. Eu também. Ok. Está bem? Obrigado. Mas parei que assim. Está? Vá. Força. Tchau. 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 Bom fim de semana. Até para a semana, aliás. Até. Tchau. 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 O de alto boxe da área. Tchau. Bom pessoal. Obrigadinho. Pela companhia. Vocês são os Maiores. Vocês são os Maiores. Vou pôr aqui. O. Eu vou pôr a cena do costume. Não resisto. Tenho que pôr pá. Mais que não pôs à frente dos meus alunos. Como calculam é maravilha. Ahahahah. Que é isto. Que é isto pá. At image existing party. Party! Ok! Pessoal! Não, não é um vaca este agora! Divirtam-se, mas tenham calma! Com muita calminha, pessoal! Não se tornem virais! Grande abraço! Obrigadíssimo pela companhia! Para vocês, não me era fixe! Fiquem bem! Grande abraço! E até amanhã! Amanhã vou dar de PDM aqui também! Quanta abraço, pessoal! Fiquem bem! Fiquem bem!